Boa noite, agora eu não vou aparecer né, vai ser a questão essa, deixa eu ver se eu consigo aqui movimentar o meu celular, depois eu posiciono aqui mesmo, balançar aqui mesmo, como eu digo, não deu de um jeito, vai do outro né, olá pessoal, tudo bem, então hoje é terça né, dia de live, obrigado pelos coraçõezinhos infelizmente o PC de novo deu problema, mas o professor nunca deixa vocês aqui sem a live, hoje de bailarina pra minha mãe vai ficar linda essa bailarina e você quer aprender, chegou a hora né, então vou deixar aqui pra vocês esse recadinho será a nossa última live de dezembro e a nossa última live deste ano, vou finalizar, olha lá a minha ginger lá atrás vou finalizar então com essa linda bailarina com rosas vermelhas, em que você aí vai poder pintar também porque vai estar lá no meu telegram, a Gilda aqui já deu boa noite, aqui chove, aqui também Gildinha aqui chove bastante então, pessoal que tá aí, eu tô vendo a Claudineia, dá um oizinho aí quem tá entrando aí, põe um oizinho aqui pro prof a Silvia vai botar ali o comentário do Whats, né, daqui a pouco ela coloca ali pra você que quer entrar lá no meu grupo do Whatsapp e também do Telegram aonde, ó, a mãezinha mandando coração ali e do Telegram onde eu vou estar colocando este risco da bailarina boa noite, boa noite, Graciette, boa noite, Claudineia, vamos compartilhar? vamos dar aí, ó, ali ó, os joinhas, coraçãozinho pro prof aqui, vamos, vamos pra live então vou posicionar pra nossa bailarina aqui, vamos lá olha aqui que lindérrima que ela está, olha que linda que vai ficar esse pano de copa que eu estou fazendo pra minha mãe ela queria um de Natal, mas aqui tem bastante de Natal, né, então deixa eu posicionar aqui um pouquinho meu celular, vou mexer mesmo vou posicionar aqui bem olha que linda a nossa bailarina, tá linda, né? então vamos lá, ó aí, ó, a Gisele ali, boa noite, prof, a todos aí, boa noite boa noite, Sônia ó aí, Adriane, tudo bem, Adriane? um beijão, um abraço pra ti aí hoje é minha última live, depois da correria do aniversário da minha filha quatro vestidos e mais um macaquinho quem me acompanha pelas redes sociais viram lá, né? foi um sucesso então aqui, a Silvia aqui vai dar um oi enquanto eu me organizo aqui boa noite, pessoal, cá estamos nós de volta já tô colocando ali o WhatsApp com o contato do prof e vamos lá na nossa última live ah, e aproveitando aqui, ó, antes que a gente continue aqui, ó deixa eu ver ali, ó vão aí, ó, deixando os recadinhos e compartilhando aí que o prof não conseguiu compartilhar nos grupos eu conto com vocês todos aqui, ó, o certificado pra quem concluiu o nosso curso de rosas o Mega Rosas aqui, ó, da Gil Delena ali, ó que vai ser enviado pra ela via e-mail ou WhatsApp e outros certificados que vão vir aí dos cursos que teve este ano certo? então vamos lá pra nossa aula a mãe, mãe, coloca aí a mãe já falou pra mim ela vai querer aqui uma bailarina azul que vai dar um destaque legal com essas rosas vermelhas esse tom aqui vamos então na bailarina? vamos pra pele dela que eu preciso trabalhar a pele pra depois trabalhar esse vestido lindo aí coraçãozinhos, compartilhe vamos lá hoje é só no Facebook, tá, pessoal? só no Facebook então vamos lá mas lembrando que depois vai pro YouTube não deixem de entrar lá no canal quando receberem a notificação então já vai lá ativa o sininho pra receber e curte depois quando for pro YouTube a gente precisa de movimentação lá também verdade, não deixe de compartilhar e lá dar o seu joinha pro Prof. Marco, tá? deixa eu pegar um pincelzinho aqui pra mim trabalhar esse rosto dela aqui eu vou usar um 421 aqui, ó pra gente trabalhar o rosto dela depois vamos aqui pra baixo, tá? eu vou dar um zoom vou dar um zoom aqui pra gente poder trabalhar eu não sei como é que tá a imagem eu não tô olhando mas vocês me avisem aí se tá bom a imagem, tá? vamos trabalhar o rostinho dela vou vir com o Salmão bebê acho que a luz aqui não tá legal vou trazer mais pra cá que daí, ó sombra aqui da minha mão tá pegando em cima do rosto dela posicionar mais pra cá essa luz aqui eu acho melhor ó, vamos lá então ó, Salmão bebê tá bom aí a... essa parte aí do zoom que eu dei? digam aí digam da cidade que você está falando isso vamos compartilhar e a Silvia tá compartilhando nos grupos o volume tá bom a imagem tá bom tá bom não, tá boa, né? então aí, ó enquanto a Silvia tá compartilhando lá nos grupos digam daí, ó se estão compartilhando que aparecem os selos maravilhosos de vocês aqui do Aprenda Pintar eu gosto vamos lá, ó então tô trabalhando com o Salmão bebê já vou trabalhar com outro tom aqui hoje aqui tá chovendo em Canoas pra quem não me conhece eu sou aqui do Rio Grande do Sul da cidade de Canoas, né? e hoje tá chovendo vocês vão ver um barulhinho da chuva aí mas eu não quero que vocês durmam eu quero que vocês aqui, ó aproveitem essa live que será a nossa última do ano espero aí que vocês gostem eu quero ver vocês aí pintando e me marcando adoro que me marquem aí eu vou lá, elogio eu vou lá, falo mesmo comento mesmo, né? ó, então eu vim aqui trabalhando com esse pincelzinho que deposita tinta, né? que é o 421, número 4 da Condor ó, então eu venho trabalhando aqui vou trabalhando vou passar em cima do narizinho que aqui eu só venho depois trabalhando que fica ali o meu tom do meu carbono ali eu consigo achar ali bom mesmo sendo pequena essa bailarina eu vou trabalhar a sombra dela, tá? vou trabalhar a sombra aqui, ó a sombra aqui sobre os olhos dela aqui, né? pra gente deixar mais linda essa bailarina porque não que eu não faça as outras bonitas mas pra minha mãe o pessoal já tá aqui Sara Maria dando boa noite boa noite, Sara o Vilma Bittencourt dando boa noite oi, mãezinha a Mari Santos Rodrigo Fragoso olá, Rodrigo o Nicolas Amaral olá, Nicolas Adriane Moreno o Rodrigo já chamando o povo bah, isso ajuda bastante o Nicolas também marcando o pessoal muito bom aí, pessoal ó, vou vir com o castanho aproveitando aqui, ó o momento já vou vir com o castanho claro castanho claro aqui, ó e já vou trazer essa sombra aqui e vou desfocando legal aqui Ednalva Ribeiro ela é de Rondônia ah, seja bem-vinda bem representado Rondônia aí, viu? boa noite pra Rondônia e a Mari Santos já veio mas será a última de muitas que virão em 2022 com certeza virá sim porque agora o professor vai se dedicar é que o professor não vai aguentar, né? se der o professor faz mais uma live mas até então essa será a última deste ano pra que eu possa me organizar pros cursos de 2022 sobre as lives que eu vou fazer pra 2022 então será muita coisa legal pra 2022 então eu tô usando o castanho claro aqui, ó só pra trabalhar um pouco as sombras ó Helena Ferreira boa noite pro Ficarim Silvia boa noite Helena obrigado por estar aí comigo boa noite a Karen tá lá decidindo umas coisas lá depois logo ela já vem aqui porque ela que é sempre a dona do do nosso YouTube mas hoje estamos sem o YouTube mas o ano que vem promete vamos estar o bom ano aguardem aguardem que vai ter vai ter muitas novidades a Jurema boa noite professor boa noite Karen Silvia boa noite meninas boa noite obrigado Jurema é isso mesmo é compartilhar que ajuda o professor aqui com certeza ó trabalho aqui um pouquinho e vou já trabalhar aqui um pouquinho dar um um fundo aqui da orelha só o cantinho do meu pincel vou trabalhar agora com um pincel maiorzinho aqui pra gente trabalhar 454 número 10 aqui vou vir com salmão bebê pra trabalhar o braço eu não sei hoje eu tô incômodo com a sombra que tá parece batendo de alguma forma de algum lugar que eu não tô gostando aqui vou ver se eu aqui quando eu venho com a mão agora acho que aqui tá bom vamos trabalhar esse bracinho aqui dela então venho com salmão bebê e vou trabalhar bem perto do nosso risco vamos trabalhar aqui ó salmão bebê pra fazer essa pele bem bonita dela ó vamos lá então bem pertinho do risco e aqui dele chuva tá chovendo aí na cidade de vocês eu vi que a Gilda ali falou que São Paulo lá em Ribeirão Preto está chovendo diga aí se tá chovendo aí na sua cidade também na minha está aqui ah Helena Ferreira amei essa rosa ah lindo e já tá lá no YouTube viu fiz hoje de tarde já deixei lá pra vocês então tem que ir no meu YouTube lá curtir se funda essa rosa vermelha porque minha mãe adora rosa vermelha né então eu fiz lá pra trazer aqui já iniciado mas está no meu YouTube a Helena Ferreira dizendo que vai ficar linda essa bailarina vai ficar maravilhosa né ó então vamos trabalhando aqui o salmão bebê a Claudineia Amaro que vem a 2022 com muitas novidades e bastante colorido com certeza Claudineia vai haver cursos gente quanto eu tô passando salmão bebê aqui eu passo falando né vai ter curso com com a parte do próprio a gente vai costurar aqui os nossos vai ter curso com estêncil vai ter já o barrado do tecido da Estilotex aonde eu vou fazer aqui e vou vender dentro do curso e você vai poder pintar junto comigo com o mesmo barrado tudo certinho vai ser bem legal dentro do curso valor entendeu então vai ser um curso mega hiper já tô dando spoiler aí né bom trabalhei aqui com salmão bebê Karen chegou aqui não já até saiu ela soubeu avisar que daqui a pouquinho ela tá vindo eu tô só resolvendo um detalhezinho lá fora e já vem ah tá bom ó então trabalho com salmão aqui bebê bom fiz isso sigo bem aqui ó pertinho obrigado pra quem tá compartilhando aí tá brigadão de coração aí Marinês Bezerra boa noite professor boa noite meninas boa noite seja bem-vinda a Eliette Oliveira sim moro em Ribeirão Preto e sim aqui está chovendo ó viu tá chovendo a Gilda falou mesmo ali que estava chovendo aqui também está chovendo aí aqui está chovendo parece a vovozinha aquela né a Francisca Pereira boa noite prof e família sou de São Paulo Oi Francisca ó seja bem-vinda e o Rodrigo tem uma pergunta pode falar se a pintura é em pano de copa pano de copa Rodrigo a mãe pediu pra mim fazer uma bailarina igual que eu tinha feito anteriormente outras lives só que foi vendida e daí tu viu como é que mamãe ficou né como que tu vende eu queria uma bailarina eu fiquei devendo até pra uma amiga minha que foi pra Madrid ela viajou foi embora pra lá e eu não consegui fazer a bailarina pra ela também mas é que é tantas outras coisas né que você não consegue suprir tudo né mas então como eu havia prometido pra mãe aqui está a bailarina dela num pano de copo pra ela usar lá na cozinha dela enfim né onde ela desejar lá colocar pra deixar enfeitado que ela adora a bailarina e a Francisca estava acompanhando a live surpresa do Pronto antes que a live da Rosa ficou lindérrima é a Francisca estava lá mesmo estava lá comigo hoje de tarde que foi uma live surpresa pelo YouTube onde eu fiz todo o fundo e a Rosa e tem Rosa hoje hein só preciso trabalhar essa bailarina aqui pra gente poder fazer a última Rosa que tem aqui que vai ficar gravado nessa parte então tem a Rosa e Botão na primeira live do fundo né e agora segue com essa live Maria de Fátima Oliveira boa e abençoada noite boa noite seja bem-vinda vim com um pouquinho do castanho aqui ó claro e vou trabalhar todo esse lado do braço aqui ó dessa forma vou subindo até lá em cima e venho trabalhando esse tom aqui ó mais de sombra aqui ó o outro lado eu vou deixar mais clarinho aqui eu vou entrar na parte do sovaco dela tirei o excesso aqui vou desfocando ó pra cima vou trabalhando aqui bem nessa zona aqui onde é o carbono ó castanho também vou trabalhar aqui no busto dela de um lado só e vou trazendo aqui pertinho do vestido a mamãe já decidiu em tom azul então vou trabalhar no azul pra ela como eu havia falado na live anterior da surpresa que seria ela decidida porque ela decide a cor que ela quer a Marilhas Bezerra está ficando lindo e que ela é de Juazeiro do Norte no Ceará ai Ceará amo Ceará obrigado e bom representação aí pelo Ceará obrigado por estar aqui conosco a Gildinha mandou que está ficando show que já está show ah obrigado Gildinha vindo de você e eu fico feliz a Nilvana Souza que linda parabéns obrigado vai ficar mais linda ainda quando a gente concluir ela hoje com um efeito bem legal aqui que eu vou trazer pra vocês castanho claro é o que eu estou usando aqui tá pessoal a Adalete Veiga lindo demais obrigado e a Vigo mandou eu amo a mãe ama a mãe gostou ela ama bailarina mesmo por isso que eu trouxe Deus o Livre terminar o ano de mamãe aqui sem fazer essa pintura pra ela de uma bailarina não poderia deixar faltar Célia Fontainha boa noite que lindo trabalho obrigado olha e vai ficar mais lindo mostrando aqui pra vocês e vou até vou trazer aqui um pouquinho ó a luz aqui em cima olha que lindo vamos compartilhando vamos pintar aqui a parte das pernas dela pra eu poder trabalhar esse vestido que lindo que vai ficar esse vestido gente vocês vão ver no final fiquem comigo compartilhe que sim vai ficar belíssimo e é pra vocês aí mamãe que ganha o presente mas vocês também pra poder fazer uma linda bailarina aqui vamos lá trabalhando Cidinha Santos boa noite muito lindo obrigado Cidinha são seus olhos gratidão por estar aqui conosco a Salete Maria de Oliveira que bailarina linda vai ficar ainda ela não está linda ela vai ficar vocês ficando comigo aí vocês vão ver ela tomando forma tô usando salmão bebê tá e tem pergunta pode perguntar que eu respondo daqui a Helena Ferreira quer saber se vai ter azul cerulho prof azul cerulho não turquesa vai ter tá não vai ser o cerulho mas vai ter o turquesa vai ter provavelmente o turquesa o azul turquesa hortência e não vou mostrar ah eu vi lindo lindo né eu vou mostrar depois só no final pra vocês verem o que a gente pode fazer que a Acrilex aí não me patrocina mas é o que eu utilizo ô Acrilex podia patrocinar o professor aqui né não ficaria brabo não olha aí já respondeu a pergunta da Eliette Oliveira oi perguntou qual a marca das tintas eu uso Acrilex tá porque é a tinta que eu tenho aqui no sul aonde eu tenho claro tem a cor fix mas é o que eu me adaptei melhor né porque aí na cidade vocês podem ter gato preto pode ter a true colors vai ter inúmeras mas você não desista nunca desista faça com a tinta que você tiver e use a imaginação ó Alain de Soares boa noite amigão show de bola obrigado gratidão trazendo uma bailarina aqui para vocês vocês são show de bola estão aí comigo compartilhando chamando o povo dando coraçõezinhos aí né espero aí que vocês estejam gostando a Sônia Aparecida boa noite professor boa noite Sônia a Adalete Veiga que risco perfeito feito da minha imaginação hein coisas que eu crio aqui para vocês e lembrando que o whatsapp do prof está aí fixado nos comentários chama o prof que o prof disponibiliza o risco lá no grupo do telegram verdade lá eu passo todos os meus riscos amigos alunos todos estão lá esperando eu terminar essa live aqui lá eu lanço depois o risco né e aí eu vi uma Betancur diz que continua a emoção continua vai vir aqui com muita emoção esse risco aqui essa pintura para vocês Rodrigo Fragoso bailarina longilínea pela seres guia esbelta esbelta tem que ser né Rodrigo imagina não tem como não ser esbelta uma bailarina ela tem coitadinha né até esquelética vamos dizer assim ela é bem magrinha mesmo bem pomposa como diz aqui no sul né bem pomposa e a Eliette mandou oba eu também uso a questão da tinta atrilex ah então estamos aí estou usando aqui o salmão bebê e estou trabalhando já só com duas cores aqui claro mas professor eu posso usar outra cor além do salmão bebê e o nosso castanho claro pode usar até o marrom café para dar mais profundidade mas aqui eu estou trazendo assim para aqueles que tem para ter um pouquinho mais de facilidade agora eu já venho acentuando alguns tons aqui com o nosso castanho claro então vou trazer essa parte aqui deixa o barulhinho aqui que estão me ligando agora não dá ai que bom obrigado mesmo olha aqui eu trago aquela sombra aqui que vai mesmo ressaltar aqui porque essa perninha está por cima dessa e tem a sombra ainda desse lindo vestido dela que vai ficar um show 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 a Gessiane chegou dando boa noite oi Gessiane obrigado por estar aí comigo ou conosco melhor assim dizendo né a Eliette Oliveira que memória gigantesca parabéns linda ai obrigado vamos lá né vamos seguir aqui o baile ó a D'Alete Veiga disse que quer o risco então chama lá no artes D'Alete que está aqui no comentário daí o prof te manda o link certinho do grupo no Telegram tá bom e aí lá ele vai disponibilizar o risco vou lá só eu não gente live já para me conhecerem eu não passo guia de cores tá nas lives só nos meus cursos aqui eu sempre peço para alunas amigos que querem olhar a live curtir a live e caderninho na mão porque é só com caderninho na mão anotando porque é direto porque as vezes eu mudo então não adianta eu fazer uma guia um guia de cores aqui em que vai me deixar engessado e não é isso que eu quero eu quero trazer possibilidades para vocês então cada pintura as vezes muda bastante não adianta ir pelo aquilo que eu falei anteriormente nas outras lives tem que olhar a live mesmo curtir compartilhar Maria Cidália Abrantes nossa que tanta alegria a Paraíba te manda abraço ai delícia adoro Paraíba adoro um abraço e um beijão virtual aí para toda a Paraíba e para você minha amiga que está aqui conosco ai Gessiane que lindo trabalho Gessiane como eu não vou fazer esse lindo trabalho para minha mamãe né óbvio que eu tenho que fazer lindo para ela né e para vocês aqui né vocês merecem minha última live do ano né e a Maria Farias mandou quero aprender ah quero aprender está no lugar certo aprenda a pintar com Prof. Marco tenho vários cursos e o ano que vem vai ter muito curso gente vai ter curso de flores variadas que é o floral 2 vai ter o curso de mega rosa parte 2 vai ter páscoa vai ter de cozinha onde vai ter bule vai ter chaleira vai ter gente é muito curso ano que vem vem comigo e já tem cursos com aulas gravadas aqui tá ai 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 Claudineia o que que houve com a Claudineia a Claudineia mandou eu acho que o Prof vai ter que fazer outra bailarina para a Dona Vilma porque até o final da live ele vai ter que vender essa para mim não tu não provoca mamãe ela já vai responder aham ó meninas eu vou dar uma dica para vocês ó ó esse marrom café por que que eu vou entrar com o marrom café aqui porque aqui eu tenho que trazer uma sensação que é essa e essa sainha está fazendo uma sombra sobre a perna dela e o tom castanho claro já tem aqui em cima ó em algumas partes aonde aham o que que acontece aqui bah se chegar a 100 eu sorteio aqui algo para vocês mas o Prof não está nem sabendo enfim vamos lá já passou de 100 então vamos lá vamos no 100 já passou de 100 chegou a 111 ah então vou sortear para elas merece ó vou vir com o marrom café dando essa sensação aqui ó eu vou sortear um pano de copa daí a pessoa só paga o envio e eu mando para ela um pano de copa feito por mim com barrado por mim e ela pode escolher o que ela quiser lá dos que eu tiverem aqui os temas tá então vamos chegar a 100 e pouco de novo e manter né ó pode ver aqui tá pode falar aqui que eu só estou passando o nosso marrom café aqui ó pode ver que já deu uma tonalidade aqui ó mais para baixo coloca um pouquinho pode falar enquanto eu só termino de colocar um pouquinho do marrom café aqui para dar uma sensação legal a Francisca Pereira profe a mamãe exigente né que está certa ela ah mas vindo do vindo da minha mãe exigência já vem do profe aqui que é muito exigente na questão de riscos pintura e o trabalho então eu dou graças a ela ser o que eu sou hoje ai que lindo certo meninos olha só a sensação que deu aqui que apareceu mesmo a sombra ali ó no joelhinho dela também então o marrom café ajuda como eu falei para vocês Marlene Duarte que lindeza olha aqui gente ó deixa eu passar para vocês aqui ainda vai ter essa rosa maravilhosa que eu vou pintar com vocês rosas vermelhas tá ó ali ó tal de face Rodrigues quer participar do seu vídeo vamos seguir aqui tá pedindo permissão acho que para entrar é mas aqui hoje não tem como eu preciso não dá hoje eu preciso terminar essa parte chegamos atrasado aqui boa noite meus amores e minhas amoras ah verdade a carinha agora está aqui bom fiz isso vamos para o vestido depois terminando até vou fazer o rostinho dela lá vou pintar o cabelo e vou dar mais um zoom vou ver se não vai desfocar aqui vamos um zoom olha que linda que ela está eu sigo daqui chegou assim de novo eu sigo daqui a Marlúcio Ferreira que ótimo eu só uso acrolex também 100 uhul palmas mais uma vez vamos então sorteado então vai ser sorteado aqui via online para vocês um pano de copa que depois a Karen vai mostrar ali que eu vou mostrar no final para vocês para a gente fazer esse sorteio para vocês aí porque chegou assim né que legal vamos pintar esse cabelo o cabelo então eu vou trabalhar num cabelo preto tá então vou vir com o preto aqui para a gente trabalhar esse cabelinho dela acho que aí está próximo tá legal vou trabalhar com o preto para depois eu vir aqui fazer essa eu te amo fazer essa sombra aqui então vou iniciar lá atrás vou só vou só aqui ó trabalhar esse fundo colocando ó 421 da Condor número 4 a Jurema Fernandes é uma linda bailarina obrigado Jurema ah e para a pessoa que colocou que quer aprender a Helena já veio fazendo o convite vem ser nossa colega de curso Maria você vai amar ó e a Helena é minha aluna como muitas outras aí e ela está falando o que ela sente mesmo tá e tá aí o ato do prof só chamar o prof que ele explica como participar com certeza e o ano que vem temos bastante novidades e temos bastante aulas gravadas com cursos com tudo aqui tá além de cursos gravados tem o guia de cores tem o passo a passo da pintura e meu whatsapp para qualquer dúvida não se acanhe Rodrigo Fragoso bailarina sendo pintada num balé do pincel pois é verdade isso mesmo aqui a gente vai reinventando vai trazendo novidades e como diz né quem não pode pintar o que? não pode? pode sim Oi Rodrigo é que eu sou uma explosão de animação pro marido temos que ser felizes é uma vez só vamos lá vamos aproveitar eu entrei aqui ó vou deixar gravado aqui eu entrei na vida de muitas minhas alunas aí elas estão pra dizer que me acompanham até o dia de hoje foi na época da pandemia fechei um ano por isso que eu aqui ó chegou a 100 eu tô dizendo vou sortear e vou sortear um pano aí de copa feito por mim fechou um ano um ano agora dia 9 de dezembro a nossa primeira live tá então eu vim trazer esse mimo ninguém sabia desse sorteio porque é isso que é legal porque as pessoas estão aqui sem saber estão aqui junto comigo né ó então pode falar dia Andréia olá boa noite a todos um grande beijo olá seja bem-vinda da onde fala não mandou mas pode mandar ali que a gente vai lendo daqui ó ele perguntou aqui a Maria Faria perguntou de onde nós somos somos do Rio Grande do Sul da cidade de Canoas ó trabalhei com preto cobri ali com preto certo agora eu vou deixar secar um pouquinho ali eu vou fazer os olhos dela a sombra dos olhos dela na realidade e depois eu já pinto o olho finalizo o olho já vou pra boca e vamos pro que interessa que é esse vestido que vai ficar maravilhoso aqui a Clenilda dando boa noite boa noite Clenilda seja bem-vinda vou vir 421 aqui ó da Condor número 2 vou trabalhar agora aqui ó a sombra tá o Rodrigo mandou dizer que se vender essa balena na live vai apanhar da mãe apanhar? mas ela chega armada aqui vocês não tem mais professores ela mora em Porto Alegre 2 minutos ela tá aqui é o que é pra ser 20 ela chega em 2 aqui e ela já respondeu pra Claudineia lá eu vou dar não né amiga viu ó então eu venho aqui com o azul Ah que bom fica aí conosco amo olha aqui é só diversão uma live que não é aquela coisa só pegada no passa o pincel aqui puxa pra lá não gente vamos se divertir aprender ao mesmo tempo vamos ser felizes vamos então vamos lá e aí ele é te perguntando aonde o Pro estava escondido que eu não tinha achado ai vou te dizer que o Facebook é o como é que se diz não fala na mão do Face hoje ah não posso falar tá hoje é que o Face escondeu eu agora apareci aqui ó usei a cor turquesa tá o turquesa e vou usar agora aqui ó um pouquinho não pode faltar ele o meu maravilhoso azul cobalto eu vou trabalhar ali na sombra dela ó mínima coisa no meu pincel e vou trabalhar o cantinho aqui como a Evelyn diz né fazer o como é aquele trocinho mesmo que ela diz é o gatinho delineado ó e venho aqui vou pessoal amando a pintura elogiando bastante lindo trabalho obrigado ó trabalhei o azul mínima coisa cobalto aqui no cantinho e vou trabalhar aqui também ó bem nesse cantinho quem ficar comigo aí ó vai poder ser o sorteado de um pano de copa claro que não é um pintado é pra você aí pintar né ele costurado por mim pelas minhas mãos bonitinho só daí paga o envio né mas vai ser feito por mim daí vai ganhar o barrado o tecido né pra você pintar aí de Andréia boa noite primeira vez assistindo sua aula tô amando beijos de magóis das ruas de São Paulo ó São Paulo de novo obrigado seja bem-vinda ó trabalhei o preto aqui ó vou fazer assim com o dedo pra ver ó que ainda está úmido mas não está molhado como estava o primeiro momento né vou vir com o branco e vamos seguir lá ó e tá subindo essa live hein vocês são maravilhosos compartilhando e fazendo acontecer gosto com certeza professor é isso tem que ensinar né não pode esconder pra si próprio agora ó vou vir com um pouquinho da tinta aqui ó no meu 421 número 2 e vou dando um efeito aqui ó pra lá ó vou levando e vou fazendo esses efeitos aqui eu quero de luz desse lado que a luz está do lado esquerdo e vou colocando aqui ó e o pessoal mandando de onde é ó perfeito eu gosto a Sônia Aparecida é de Franca São Paulo legal a Clea Nilda de Curitiba maravilhoso a Luciana Janilson ela é de Pernambuco da cidade de custódia viu como vai longe essa live amo obrigado vocês todos estarem aqui a Marluce crianças eu sou de Rio das Ostras no Rio de Janeiro ai delícia adoro não conheço Rio de Janeiro mas é um sonho ai Gildinha capaz pode mandar beijo pra nós e a gente já fica feliz ela mandou Karen Silva não enviai Papai Noel pois não sei o que enviar para as meninas ganhei um lindo avental da Gilda deixa que eu me venho quando eu for na tua casa pode deixar é nós temos que ir aí logo em seguida né tem novidades na Gilda lá brevemente olha o nosso coração é ó com o branco eu vou levemente fazendo esses traços aqui de luz por enquanto porque aqui em cima ainda vai ter um detalhe lindermo aqui em cima então eu venho trabalhando esse branco pincelzinho leve aqui vou ó trazendo um pouquinho de luz aqui no meio posso fazer mais assim só pra misturar um pouquinho mais esse branco aqui onde tá batendo mais luz ó venho com o branquinho vou ó o momento vai e vem deixando mais luz desse lado de cá ah Maria Farias como fazer pra aprender amei aprenda comigo eu dou cursos tá vem aprender com a prenda pintar é com o prof. Marco aqui tu vai aprender de tudo desde bichinhos floral tem inúmeros rosas flores ah gente é muita coisa e esse ano 2022 vem com muito lançamento bom fiz isso agora vou pro olho dela né vou pegar o branco aqui não tem é muito pequenininho gente não tem como fazer assim ah eu não vou botar o branco ali na parte escura do olho não tem como então eu vou usar o branco e logo em seguida depois que secar eu posso passar o preto ali tá então eu vou vir com o branco com esse pincelzinho mesmo ah mas eu prefiro usar um filete mas o professor vai mostrar que aqui também dá ó vem aqui ó faço esse movimento ó puxando e levando pra lá já fiz o olho branquinho dela do olho branco né depois eu faço parte pretinha ali ó mesma coisa a Marlucia Silva boa noite primeira vez assistindo amo pintura ela é de Fabriciano Minas Gerais ó delícia bem representando aí né veio representando aí a cidade dela e fico feliz e são duas Marlucia Marlucia Silva e agora vem comentário da Marlucia Ferreira ah que delícia adoro professor quem sabe faz ao vivo e a cores sim muita cor que é isso que o professor quer colorir a vida de vocês como eu estava falando comecei numa época de pandemia e com certeza tirei muitos da pandemia podendo eu mostrar que dá sim pra pintar aquele que acha que não pode pode sim bom agora eu vou trabalhar aqui um pouquinho do meu rosa inglesa tá vou trabalhar com rosa inglesa pra mim fazer um batom nela ali tá a senhora vai usar o mesmo pincel sim ó o dois e vou ó preencher tudo aqui mesmo a Iracema Ribeiro ela é de Campo Grande Mato Grosso do Sul dizendo que tá linda obrigado lindo são os olhos de vocês que estão aí junto comigo o pessoal de Pernambuco tá em peso a Maria Farias ela é de Moeiro perto de Recife ai adoro não conheço mas adoro queria conhecer mas né chega-se lá fiz isso coloquei rosa inglesa porque eu não quero deixar aquela boca tão opaca dela né pega a mínima coisa do meu rosa escuro é mínima coisa vocês nem vão enxergar e vou aqui ó separar essa boca dela ó levemente aqui já vou separar puxo pro lado aqui o cantinho dando um escurinho ali aí vou trazendo esse rosa escuro Meire Diniz sou de São José do Rio Preto ah olha de 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 São José do Rio Preto do Rio Preto isso seja bem-vinda vou agora vir aqui ó com púrpura mínima coisa do púrpura pra me acentuar aquela boquinha lá no canto dela da Lete Veiga de Palmas de Monte Alto na Bahia ai Bahia adoro adoro Bahia adoro Rosete Cardoso de Curitiba Curitiba seja bem-vinda bem representado por vocês aí tá pessoal brigadão Ana Cleide de Tocantins ó Tocantins seja bem-vinda e o pessoal segue mandando Alucineide boa noite sou de Parnaíba Piauí delícia adoro obrigado por estar aqui comigo agora eu volto lá já que eu dei aquela escurecida legal volto com o meu rosa inglesa e vou com o meu filetezinho aqui vou fazer só um brilho lá que eu quero nessa parte aqui vou vir lá com o meu pincel ó esse aqui é o 409 00 um pouquinho ó e vou dar um brilho aqui em cima ó aqui também Cristina Bispo boa noite a todos sou de Caieiras obrigado seja bem-vinda e bem representada Ariane Nunes boa noite tá ficando linda ah obrigado é pra vocês gente já mandou ó a Eliane Nunes é de Itajaí Santa Catarina ó daqui de perto vamos dizer assim mais perto 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 de lá dos outros lugares amor é bem perto ó vou voltar com o púrpura aqui dando acentuando aqui mais em volta aqui ó com o púrpura misturando mesmo aqui no cantinho Adriana Gons sou de Indaiatuba São Paulo ó de Campinas viu ó São Paulo pra a parte de Santa Catarina é mais perto de Santa Catarina que São Paulo quase lá quase lá gente fiz isso agora eu preciso fazer os olhos dela ai meu professor eu posso pegar um filete pode mas também pode pegar o canto do pincel menor que você tiver mas eu indico pra você aí vir com um filete com um preto mesmo que eu vou fazer o olho preto que aqui é pequenininho né então ó venho aqui pego aqui ó uma bolinha de nada e vou colocar o olho dela aqui pra aparecer ó mínima coisa ó aqui e a dona Vilma já mandou que ela tá ficando linda obrigado mãe ó venho com preto aqui faço a bolinha aqui só pra dar esse realce mas esse meu filete aqui ele está meio velhinho mesmo o que que eu vou fazer vou pegar um filete liner da Condor deixa eu pegar aqui nos meus pincéis eu faço a mão dos amigos ah isso é legal isso é importante vou pegar aqui ó o outro que tá com bem o fiozinho ó bem fininho esse nem é o liner vou usar esse aqui mesmo que é o filete e vamos fazer os cílios dela aqui ó com preto posso diluir um pouquinho mais posso mas a minha tinta aqui tá bem boa então eu venho aqui e faço isso aqui ó só com um postiço treze aí treze então vamos lá ó vou puxo ali o fiozinho vou ó puxando aqui no cantinho e vou trazendo aqui pra cima do olhinho dela a Mônica Silva boa noite sou de Salvador, Bahia Mônica Silva seja bem-vinda aqui eu vou levando pra lá e faço esse contorno primeiramente aqui do olho ó como tem o gatinho ali né o como é que é não é me esquece delineado é delineado ó vou puxando os fiozinhos aqui só pra dar um um charme aqui ó do bem como a Karen pediu o treze aqui né claro bem feitinho ó olha que lindo que vai ficar posso fazer leve contorno aqui no canto mas eu não quero todo o olho ó venho ali e faço aqui o cantinho e aqui nesse cantinho também mínima coisa ó só pra dar um aproveitando lá o meu café lembra o meu tom café eu vou fazer aqui ó pode falar enquanto eu tô aqui procurando meu café porque eu já perdi e não é nem o café marrom café é aqui ó já que eu tô pertinho gente já levantava pra buscar café né ó o café eu já tava me tonteando aqui pra buscar na cozinha ó eu venho com o tom marrom café aqui assento um pouquinho a narina aqui e vou trazendo pro lado ó mínima coisa aqui Cida Mendes boa noite Duque de Caxias Rio de Janeiro olha que legal Rio de Janeiro também aparecendo aí ó bom coloquei aquela sombrinha lá já vou pegar o café aqui ó com esse Rodrigo a sogra é ligeira não tem noção ela já ela é ligeira e ela é braba também muito braba eu não mexo com a sogra Deus o livre ó vem com o marrom café aqui eu vou dar uma uma escurecida melhor esse lado de cá onde tá batendo mais sombra verdade Rodrigo ele fica live do prof é do chuí indo até o Iapoque com certeza é isso aí uhul eu quero que vá pra pra fora do Brasil como já muitas minhas lives já foram né e vão até né ah olha que lindo que a ajuda mandou respondendo uma das meninas que comentou oi ela botou Elieti aqui somos uma família ajudando sempre e nos unindo com o prof é eu considero uma família gente tem muitas alunas que continuam comigo fazem os cursos comigo mas nesse intuito somos uma família um ajudando o outro porque daqui da terra não se leva além do conhecimento tá então é aqui a gente é o momento de sermos seres melhores vou trabalhar um pouquinho aqui ó desfocando um pouquinho mais esse tom que eu coloquei aqui ó com um pincelzinho limpo que já vai me dar um tom ali vou vir na sobrancelha antes da tua pergunta vou voltar aqui pra mim fazer a sobrancelha faltou a sobrancelha dela eu já nem escutava o que ela tinha falado do que? porque não pode? porque não pode? agora eu vou usar aqui a sobrancelha ó e vou fazer aqui em cima puxo e suavizo ali ó vai ficando aquela parte da sobrancelha mais grossinha aqui e vou finalizando lá aqui ó também e vou suavizando pra finalizar lá olha que lindo que ficou esse rosto aí eu gostei bom pode falar aí enquanto agora eu vou para esse lindo vestido dela a Maria Bartolomeu perguntou o que que é filete? filete filete é assim ó olha eu vou te mostrar a diferença tá? aproveitar aqui que professor é cultura tá a mão ó isso é um filete ó olha a pontinha dele ver se não dá pra aparecer bem aí olha a pontinha dele ó olha ali é um filete é a pontinha bem fininha ó ali dá pra aparecer lá ó melhor ali ó filete é isso é bem fininha esse é um lixado já tá velhinho eu tenho que lixar mais ele ó então a mudança de um filete e de um com as cerdas ali mais rústica né é maior e aí temos também vamos aproveitar aqui que estamos aqui né deixa eu ver se eu acho o liner e aí depois nós temos o liner que é um filete que é esse aqui que a gente tem que tirar a tampinha ó olha a diferença dele o liner ele é maior é bem maior ele é o filete mas bem mais comprido então esse aqui é um filete e esse é um filete porém esse é só filete e esse é liner tá ou seja ele é mais comprido pra gente trabalhar assim com movimentos mais suaves e leves e esse aqui é pra vamos dizer assim pra quem tem menos segurança de fazer o que eu fiz agora aqui a sobrancelha o liner já me deixa eu já vou trabalhar com tranquilidade mas as minhas alunas eu mostro tanto um quanto o outro como usar tá espero ter explicado bem vamos aqui então para o vestido vou ó olha aí nosso vestido vamos trabalhar essa parte aqui então eu vou ter que trabalhar a parte de baixo pra depois trabalhar a parte de cima porque esse elemento aqui está por baixo e esse está por cima então eu vou trabalhar a saia dela e depois esse corpete dela aqui tá e as meninas de Ribeirão Preto já se acharam já estão se perguntando onde é que estão morando ó já cobra amiga já vamos contar isso aí nós já estamos planejando um workshop em São Paulo hein gente vamos amadurecer essa ideia é um workshop aí em São Paulo em Ribeirão Preto ali vai ter um workshop que eu vou lá passar lá um fim de semana de um workshop lá na Gilda né Gilda então quem quer aí pode entrar em contato comigo pra ir até Ribeirão Preto lá o valor X pra ter lá uma aula dois dias aí vamos então pintar esse tom aqui que eu quero passar pra vocês ah ele é que mandou estou curiosa com a cor do vestido vamos lá azul turquesa tá então eu vou vir com azul turquesa vou vir com o turquesa não é azul turquesa esse é o turquesa e este aqui é o azul turquesa então vou mostrar aqui ó existe uma diferença então não pode dizer azul turquesa quando você está falando de turquesa então vamos lá trabalhar com esses dois tons por enquanto tá então ó vou vir com turquesa e vou trabalhar as pontinhas do meu vestido aqui ó eu já sabia o que que ela sabia eu acho que das cores ah ela sabia ai que legal importante aí saber e conhecer o professor aqui então ó venho trabalhando com um pincelzinho eu estou usando aqui um 10 da Tamaco tá pra saber que ia ter azul ah com certeza por causa lá da sombra né eu acho que foi isso que acabou aí mostrando aí o que seria o nosso vestido é sempre um ato pra combinar aí ó venho aqui então com o meu turquesa trabalhei obrigado amei saber a explicação que o professor deu dos pincéis obrigado estou aqui pra ajudar vocês aí vamos lá então seguindo então pra quem estiver compartilhando estando comigo aí ó vai ter sorteio no final então permaneçam aí porque depois não adianta o professor fica aqui falando fulana ciclana cadê a ciclana o professor fica aqui até tentando enrolar pra ver se aparece mas tem que ficar aí ó então venho trabalhando com o meu turquesa desta forma por enquanto ó trabalho tá ajuda é um amor ela mandou isso mesmo na inauguração do meu ateliê prof e família cortarão a fita vai dar lives e haverá grandes sorteios já vou marcando com o prof com certeza aqui gente ó eu venho só trabalhando esse tom aqui que depois eu venho trazendo a luz tá que daí eu vou misturando aqui ó azul turquesa com turquesa ó venho trabalhando aqui trazendo esse efeito de sombra de transição de cores aqui ó venho mesmo aqui ó posso ah esses riscos professor aqui é só um risco não se apegue no risco porque ele vai ficando aqui ó vou trazendo e vou trazendo esse azul pra cima do meu turquesa o movimento de vai e vem vou suavizando ó pra deixar essa pontinha aqui que eu quero ó azul turquesa pra cima do turquesa ó o pior Rodrigo é que aqui nas pinturas do prof tem que ser rápido no gatilho porque se deixar realmente dona Vilma leva tudo é ela é mega fã ela é fã número um e muito apoiadora muito apoia muito as minhas pinturas tá aí sempre comigo então é uma coisa que eu digo né ela merece sim eu fazer isso aqui essa bailarina pra ela né não poderia faltar jamais ó então venho trabalhando aqui o nosso azul turquesa ó venho trazendo e vou trabalhando os dois tons aqui ó não me preocupo com os riscos que os riscos vão ficando aqui embaixo ó mesmo meu carbono sendo vermelho eu consigo trazer essa tinta aqui ou seja esse azul turquesa com um tom mais escuro e vou deixando aqui ó próximo não aproximei ainda porque que o senhor não aproximou ainda do tom aqui porque já vai secando porque aqui tá muito quente tá chovendo mas tá muito quente né tá bem abafado é daí eu posso vir lá pegar minha misturinha que eu tenho aqui ó minha misturinha pra me ajudar ou seja essa aqui é a misturinha pra me ajudar em alguns momentos mas como é boa noite Jennifer ó a Jennifer está aí eu já ia dizer Jennifer dando boa noite pergunta Oi Maria Farias como acompanhar vocês é todos os dias? não é assim hoje é a nossa última live eu faço live mas pra isso eu peço que tu pegue um caderninho depois anote aí porque vai continuar sendo todas as terças-feiras 20 horas às vezes com atrasadinho mas no ano que vem não vai ter muito atraso né mas é todas as terças-feiras às 20 horas aqui pelo Facebook e também pelo YouTube tá? então vai ser dessa forma que tu pode seguir ou buscar no WhatsApp né trazer com vocês aí buscar saber aí pelo WhatsApp que já está aí fixado pela Silvia que ela colocou aí pra mim e a Heliette pedindo pra Dona Vilma deixar pelo menos um pra ela mas tem que ser rápido Heliette e tem que acompanhar aqui sempre porque a Dona Vilma tá sempre aqui gente assim ó eu quero ver eu não vou garantir este ano mas eu acho que assim na entrada do ano que vem eu vou estar sim fazendo uma live de alguns panos que a mãe ainda se pudesse ela tivesse comprado disse mãe para um pouquinho deixa eu deixar pro pessoal do Facebook ai tem mesmo não posso que não pode eu disse mãe espera um pouquinho que eu vou fazer mas vocês é aquela vocês vão ter que se atirar na live porque ela vai dizer meu esse é meu quero esse vai ser assim a camiseta eu quase apanhei é a camiseta da negra linda que foi feito a mãe já tava brigando com a Silvia porque ela queria a tal da camiseta ó daqui eu vou misturando esse tom ó o movimento de vai e vem vou fazendo a transição posso buscar um pouquinho daquela minha misturinha lá é 126 eu não acredito será que merece outro pano merece né eu acho que nós vamos bombar de sorteio isso aqui hoje é vamos fazer assim ó chegando a 130 eu sorteio mais um pano pra pessoa aí levar o pano pra você pintar aí tá é um pano costurado por mim porque eu costuro os meus panos esse aqui não tá porque não deu tempo mas eu vou mostrar aqui pra vocês no final da live os panos que eu faço aqui atrás também tem um já pronto por mim tem pedido oi pai Araújo por favor queremos live de compras pois é é esse aí que eu tava dizendo e parei de falar vai ter a live de compras do do nossos panos de copas de live por isso que eu vou fazer o ano que vem por quê? porque aqueles que quiserem ter os dos cursos eu vou colocar os dos cursos também daí já foi o curso né vai ficar ali vem vindo sempre coisa nova daí eu boto além das lives os dos cursos por isso que eu vou fazer o ano que vem porque ainda recém acabei um curso de natal parte 2 que as meninas enlouqueceram estou usando aqui então o meu turquesa vai ter simpático vai ter o de compra live compre um pano de copa e muito mais ó venho trabalhando com esse turquesa e movimento sempre assim ó movimento de vai e vem pra misturar os tons aqui pra ver uma transição aqui vou trabalhar um pouquinho mais aqui com o meu azul turquesa beleza ó trabalhando alguns pontos aqui pra trabalhar parte mais escura aqui ó entre os dois tons pergunta oi a dalete veiga esse risco vai estar disponível no telegram no telegram vai estar lá sim pra vocês que estão lá no telegram vai ter sim esse risco mas eu sempre agora coloco após a live tá pra quem quiser me acompanhar e ver é só depois da live né é a surpresa pra todos os meus amigos a parte de alunos e tudo mais ó então vim aqui trabalhei Rodrigo em 2022 seria legal a mãe do prof participar de uma live vendo os comentários não né ela vai roubar meu serviço da Silva deixa nós aqui deixa a sogra comprando os paninhos ali não não vão se apaixonar pela minha sogra eu já tenho dono ó então venho Rodrigo para de bobagem deixa a minha sogra em paz ó fiz isso agora venho com o tom azul marinho porque eu preciso trazer ainda a profundidade agora tá olha que legal hum Juliette Oliveira que dom lindo meu esposo é costureiro pois é sonhos de lençol em malha maridão costura também verdade porque não né é show gente eu fiz os vestidos da minha filha para a sexta passada gente ah e uma dentro do outro eu fiz para os 15 anos dela foi eu que fiz por isso que eu dei uma travadinha em algumas coisas não consegui fazer uma semana mas tô aqui ó finalizando com um lindo trabalho aqui ó e agora eu vou contar oi fale não só os vestidos da filha com o vestido lindíssimo de Karen também foi ele que fez eu tava maravilhosa gente eu tava muito linda ó vem então trazendo aqui a parte de profundidade alguns tons aqui do nosso azul marinho aqui ó falando nisso a Eliana Duarte tá dizendo aqui a prof além de pintar bem tem uma voz que dá pra ser locutor o cerimonialista da festa falou a mesma coisa que ele queria roubar o serviço dele a voz da marida linda maravilhosa ai gente não locutor não 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 chego a tanto ó então trabalho aqui nessa parte ó vou colocando parte do azul marinho e vou trazendo essa profundidade aqui ó em alguns tons por quê? porque esse essa parte aqui ele é bem como é que se diz franzido drapeado né então essa saia precisa é muito godê como se diz na parte da costura né Rodrigo ela é tão ligeira que ela vai comprar no projeto no papel nem no pano não vai ter ela já vai ter comprado não adianta mandar ela ler os comentários pra não ter tempo pra comprar os panos ó então eu venho puxando com meu pincel aí trazendo essa sensação e vou levantando meu pincel aqui ó trazendo a sensação de dobras aqui em alguns momentos certo? pergunta Oi Yara Chaves perguntando tem como fazer transparência estilo tule na saia? nessa aqui não mais mas sim dá pra fazer porque aí eu trabalharia com um tom mais diluído e poderia trazer um azul mais clarinho mas que aparecesse a perna dela aqui sim poderia mas agora como já tá esse tom aqui só se eu viesse com um tule bem por cima aqui mas o efeito não daria agora como eu trouxe muito escuro aqui em cima certo? trabalhou alguma com transparência assim né? sim não não foi foi a da gatinha luna tá tá mas é o mesmo esquema né? é lá da gatinha luna que eu tenho o projeto que eu vendo lá sim tem a transparência gente agora com esse mesmo pincel aqui que eu venho com azul hortência e vou trabalhar alguns pontos de luz aqui ó vou trazer aqui vem puxando ó ou azul hortência vou trabalhando ó puxo daqui vou trazendo 131 conseguimos então já foi 131 133 ah então mais um pano de copo são dois panos de copo que vão ser sorteado aqui pra vocês pra vocês pintarem aí chegou a 150 mais um vamos ver vamos ver mais um vamos lá então é de natal gente finalizando aí né? gente não me chega a 200 você vai querer só eu tinha até a esposa dele hoje meu amor não nada de bonzinho é minha e deu não ó trabalhei com hortência e venho ó trazendo essas partes de luz aonde tá o escuro eu não assumo ali ó então eu venho puxando hortência pincelzinho de pé aí vou puxando e posso voltar ó o movimento de vai e vem posso voltar alguns momentos para trazer ó puxo pro lá a Elisa Oliveira dá a impressão que seu pincel nem toca no tecido mãos abençoadas ai não e eu vou te dizer tudo isso aqui ó ou vocês estão gostando da live vocês não sabem o que que é a aula a aula as meninas que estão aí meninas podem falar aí as minhas alunas elas sabem que elas pintam muito não eu não estou dando um de rogado enfim não é na realidade eu ensino gente o meu destino é ensinar e as minhas alunas aprendem sim então isso aqui que você acha que que nem ela diz o pincel do professor é mágico é diferente não é técnica olha aqui ó venho trazendo a sua hortência e venho trazendo algum ponto de luz ó fica tranquilo Eliette a esposa ele não não vai não não se preocupe que a minha esposa é minha 24 anos gente de casado não troco não vendo nada é minha ideia te amo meu love ó fiz isso por enquanto vai ficar assim mas olha o efeito que já deu aonde franziu escureceu tem os pontos de luz não usei branco e eu posso sim depois com algum momento vir aqui ó e acentuar ó essa parte aqui 150 já chegou a 150 ainda não ó quase ó venho trabalhando nessas partes aqui com o azul hortência mais pro lado de cá ó nesse cantinho e vou ó viro pro outro lado pergunta da Sarah amanhã tem café com profimarco? amanhã não amanhã tem o café com profimarco mas vai ser janta com profimarco porque vai ser as 19 horas amanhã que vai ter o sorteio de um pano de copa tá é e vai ser um pano de copa com o risco exclusivo de quem participou lá no meu instagram e compartilhou lá compartilhou não colocou lá chamou botou os amigos lá e comentou lá no instagram tá então vai ter o sorteio amanhã às 19 horas pra quem não me segue vai lá no instagram e me segue pra amanhã também tem sorteio de pano de copa e a dia andréia está salvando a live neste momento oi pintando filmando gravando para porque ela votou que lindo tenho dois de casada e quero ouvir isso do meu marido daqui a 22 anos que deus olha é aquilo que eu digo assim ó são 24 anos eu digo pra vocês não procurem o amor somente procurem o respeito se respeitando estamos aí que venham mais 24 48 68 amizade cumplicidade tudo junto tá gente não procurem o amor perfeito que não existe o amor é o dia a dia todos os momentos que a gente acorda juntos bons e ruins é bons momentos ai gente eu vou dizer pra vocês se vocês querem saber se vocês estão na live não não é eles são lindos assim sempre são somos assim eles são eles são desses agora viram o que eu fiz aqui agora trabalhei no tom escuro ali né agora eu venho trazendo o turquesa tá de baixo pra cima vou escurecer lá em cima tá então o que que eu venho agora existe essa emenda ali existe mas não vou me preocupar com ela agora eu venho com o tom turquesa e vou ó trazendo esse tom pra cima e é comentário que não acaba nunca mais Vera Lúcia é o prof quem sabe faz ao vivo mesmo que dom maravilhoso que o senhor tem mesmo e as gurias tudo elogiando muito muito as aulas é muito bom mesmo eles aprendem muito é é verdade a Vera Lúcia sim aprende mesmo sou aluna dele sei que é verdade o prof é ótimo prof ai gratidão Vera obrigado minhas alunas a Irassema perguntando qual dia da semana é sua aula todos assim ó quando eu dou a aula quem perguntou mesmo desculpe só Irassema 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 quando eu tenho curso assim ó ele é semanal de segunda a quinta tendo vários horários desde as 5 horas tem depois os das 7 horas e todos os dias de segunda a quinta tendo às vezes três cursos que são os longos e os mais curtos mas é intercalado um é segunda na quarta outro é na terça e na quinta e tendo um que é de segunda a quinta ó trabalhei então com turquesa aqui ó desta forma mesmo já vou vindo com azul turquesa ó agora eu venho buscando de lá pra cá ó trazendo aqui mesmo e vou ó pode perguntar Irassema perguntando se o prof vende esse risco eu não vendo esse risco eu dou esse risco mas pra isso tem que tá lá no meu telegram no grupo do telegram pra você poder ter o risco lá tá no telegram no meu grupo lá onde eu compartilho com minhas alunas lá e amigos que eu tenho lá volto então com azul com a não agora com turquesa aqui dessa parte vou trabalhar aqui ó e vou levando esse tom o movimento vai e vem verdade Helena sou mesmo testemunha e por isso que eu falei não é só na live porque eles são assim na vida é um casal de se admirar mesmo a Silvia tá aqui está conosco e sabe o que ela tá dizendo bom volto com turquesa aqui o azul turquesa e vou Rodrigo tem pergunta pode perguntar ele perguntou se no início do namoro foi o prof quem fez pintar um clima entre o casal sim foi eu que pediu em namoro ela pediu em namoro mas eu que já tava cantando antes mas ela que não ela ele me conquistou me convenceu é eu convenci ela então fui eu ó continuando aqui o azul turquesa vamos voltar pra pintura ó trabalhei com azul turquesa aqui em cima professor porque o senhor tá deixando aquela barrinha lá em cima já vamos ver ó suave vou transformando esse tom aqui volto com turquesa daqui de baixo e vou ó suavizando essa parte aqui ó movimento de vai e vem aqui no meio porque eu quero uma transição de cor até chegar a cor mais escura lá em cima ó certo? Eliette Oliveira perguntando se a Karen a esposa do prof sou eu a Karen a esposa do prof que tô sempre com ele nas lives desde o conversinho é a Karen sempre esteve aqui junto comigo a Silvia é uma grande amiga nossa que acompanha aí me ajuda bastante na parte digital na parte enfim aí de outros necessidades aí que a gente precisa na parte digital né? bom vou vir aqui ó com o meu azul marinho e vou trabalhar aqui ó a parte do bojo dela aqui de cima você perguntou se quem não tem telegram prof tem um risco quem não tem telegram vem pro whatsapp tem o grupo do whatsapp que eu coloco lá também tá? mas já fico dizendo que próximo ano o whatsapp ele não vai permanecer vai ser mais o telegram mas vai aos poucos né? ó vem com o azul marinho então entra aí ó tem o whatsapp fala a Silvia já deixou aí fixado fala comigo e eu te boto lá no grupo dos amigos ó já é o nome gente amigos do prof.marco eu não chamo de aluna professor sou professor na parte ali onde eu dou as aulas mas ali é amigos tá? Sandra Regina boa noite primeira vez que assisto a live com bonecas estou gostando e aprendendo mas coloca eu no sorteio eu moro na cidade de Taubaté vale do Paraíba vou colocar mas tem que ficar até o final e tem que parecer pra mim aí como compartilhador que somente os que estão compartilhando que vão ganhar aí já tem dois né já chegamos a dois panos de cópia e o terceiro que fosse no 150 né mas vamos lá vamos lá quando vê chega ó então lembra aquele risquinho que tinha aqui do lado ó eu venho trabalhando aqui ó trazendo aquele tom mais escuro aqui ó ó trabalhei ali olha que lindo que ficou esse tom aí gostaram? agora vem com 421 gente cheio de mosquitinho aqui mas que isso ah antes eles do que eu né vamos lá vou vir com 421 número 2 aqui ó e vou trabalhar bem esse contorno aqui ó venho puxo aqui Rodrigo mandou a Silvia pra quem ainda não sabe é a futura mãe do Cadme ó ele não pode esquecer né ó venho com o meu marinho aqui ó azul marinho pergunta Oi da Let Veiga pode falar o azul marinho tem a função de dar volume? volume e profundidade tá ele dá esse é esse o sentido aqui ó e o degradê tá esse azul marinho aqui o que que acontece ó ele veio do claro terminou no escuro e o vestido aqui é do claro e subiu lá pra parte agora eu vou dando alguns volumes e profundidade por exemplo aqui o busto ó eu vou vir aqui embaixo do busto e vou trazer um pouquinho desse azul marinho pra aparecer que tem o busto ali ó agora a mínima coisa de sujeira do pincel eu vou colocar aqui ó bem aqui e vou ó desfocar bem essa parte pra mostrar o que? a sombra que deu ali ó bateu a luz aqui trouxe sombra aqui embaixo então é trazendo volume sombra aqui né refletida e o degradê também Eliette Oliveira me coloca meu número no telegram Eliette é só adicionar esse número que tá aí aparecendo na telinha e daí entra direto lá entra nesse número aí que eu acho que já consegue entrar em contato com o prof é entrando em contato pelo whatsapp o que que acontece depois eu pego lá o número e coloco no telegram então vou trabalhar com azul marinho aqui no finalzinho finalizando aí vai sim ó daí eu volto aquele meu pincelzinho sujo lá e venho aqui dou mais uma desfocada aqui que eu quero ó só com pincelzinho o Rodrigo é uma figura né a bailarina está atraindo até mosquito é uma moça doce se fosse tão doce era abelha tá não era mosquito ó trabalhei aqui eu vou ó levemente com o pincel aqui vou dar uma desfocada aqui ó porque aqui tá mais grossinho aqui o tecido então eu vou só dar uma sombreada o que que acharam desse vestido a mãe deve tá amando enfim fiz a Sônia parecida você ama o azul o pessoal tá amando o azul ai ficou legal né espera e com as rosas vermelhas aqui ficou um efeito bem legal a de André esse degradê ficou fabuloso obrigado bom agora o que que eu vou vou deixar secar um pouco porque tem ainda uma cor que eu vou colocar aqui que eu vou passar rapidinho deu que eu vou mostrar aqui pra vocês depois mas só quem ficar até o final tá vou pintar a sandalinha delas em azul também quanto isso tá agora me cai meu coisa da luz ali vou lavar o meu pincel aqui depoimento da Sara Maria meninas entrem nas aulas são muito bem explicadas a gente consegue pintar e acompanhar o prof. Marcos sem medo ensinamento nota mil viu aí ó tá aí a nossa Sara minha aluna aí né depoimento dela venho com turquesa obrigado Sara ó e compartilhadora lá no Instagram e aqui também né então pra concorrer hoje quem será os dois ganhadores né lembrando que quem compartilhou e quer concorrer tem que estar até o fim na live porque se não eu não consigo daí eu passo pra outro passa adiante passa adiante mesmo ó vim com então o azul azul não o turquesa trabalhei aqui deixa eu tirar essa a Lídia Vilauba muito hermoso ah viu como não é só no Brasil da onde fala minha amiga diga aí da onde fala pra me poder mandar um abraço pra você aí que está representando aí o país cidade enfim né diga da onde viu como não viu Rodrigo não é só em Acapulco é é é bem mais do que isso ela já respondeu é do Paraguai Paraguai viu não é só do Brasil não é só do Brasil que felicidade international international né ó trabalhei aqui o meu turquesa e agora trago um efeito aí que eu vou trazer no meu azul turquesa pra dar uma uma profundidade uma sombra refletida aqui ó vou separar um pouquinho essa parte aqui ó então coloco puxo Denise Zorzenon boa noite sou de Ribeirão Preto sou apaixonada pelos seus trabalhos está lindo parabéns obrigado olha Ribeirão Preto aí ó o prof vai estar em breve aí na na Gilda ali vai ter o workshop então vão aí assim adiantando pegando meu contato do whatsapp aí pra ficar por dentro desse workshop que eu vou estar fazendo aí com a Gilda no ateliê dela que ela vai estar trazendo aí pra mim inaugurar ele lá e vou trazendo com esse workshop de dois dias aí ó com valores bem legal e aprendendo muito ó trabalhando com azul turquesa então eu vou trazendo os tons aqui de profundidade um tom mais sombra aqui ó projetado ficou legal isso e consegui separar aqui as nossas fitas ali consegui o efeito aí de enxergar né nossas fitas bom gente vou aqui pra rosa rapidamente depois aqui vem o parte de eu secar tá vamos pra rosa vocês querem a rosa rosa que eu termino rapidinho mas ai 118 que delícia pergunta Oi Dalete Veiga como é o seu nome no telegram no telegram Silvia vê aí porque eu não lembro aqui né mas tudo bem deixa que eu vejo aqui peraí que eu já te digo deixa que aprenda a pintar mas aqui ó vou vir aqui no telegram telegram está assim ó aprenda a pintar aprenda a pintar tá só aprenda a pintar tu me acha no telegram bom fiz isso vamos pintar essa rosa vermelha tá aí bem posicionada aí deixa eu só posicionar aqui mexer com a minha câmera gente pra ficar melhor aqui pra vocês pergunta Oi Maria Silene perguntou se o próprio vai terminar hoje sim vou terminar peraí deixa eu me movimentando mesmo aqui vou terminar hoje agora já vou fazer a rosa faço o caule terminou e vou pro efeito do vestido e terminamos hoje que vai ser bem rapidinho essa rosa aqui porque eu não vou dar muito ênfase aqui porque já tem a primeira lá que nada muda do que foi a primeira que já está gravado no meu youtube se você não é inscrito vai lá no meu youtube depois na da live é profimarco aprenda a pintar o P e o M maiúsculo você já encontra lá tá bom vamos pintar essa rosa vermelha rapidinho aqui Nicinha Gonçalves boa noite sou de Barrocas cidade do interior da Bahia ah que delícia viu Bahia também conosco ó então vou aqui pegar minhas tintas os tons mais avermelhados aqui o vinho o nosso vermelho vivo e também o púrpura que eu usei na outra rosa lá vamos trabalhar então aqui ó quem gosta de rosas até é o momento vou trabalhar aqui ó essa por fora e vou finalizar finalizar no meio ó então vem aqui ó é rapidinho mesmo ó vem aqui o cantinho vermelho vivo ó nesta parte aqui vou trabalhando mas Rosângela tu chegou no lugar certo mulher Rosângela Pereira dos Santos amo pintura em tecido mas não sei pintar quero muito aprender comigo vem aprender comigo tenho cursos já com aulas gravadas com valores assim de pacote que eu faço aqui com cursos com muitos riscos e também eu vou aqui antes de eu terminar e eu também vou entrar o ano que vem com vários cursos então me acompanha não me perde de vista que tu achou o lugar certo venho com púrpura aqui ó e vou acentuando essas partes aqui que eu quero de sombra aqui ó e efeito de luz e sombra agora aqui tem recado fale dona Vilma Bittencourt só pra lembrar eu não dou e não vendo com o vinho aqui ó viu Rodrigo viu provoca a Libriana ó venho aqui com o vinho e tô trabalhando aqui ó Eliette lá no Youtube tu digita prof com P maiúsculo Marco com M maiúsculo aprenda a pintar e aí tu vai achar o canal lá ou então faz o seguinte chama o prof no Whatsapp é esse número que tá fixado no comentário e eu passo o link verdade ó então vim aqui com o nosso vermelho vivo e vou trabalhando aqui ó e já vou vir ó rapidamente trabalhar com o vermelho vivo nessa pétala aqui de baixo que depois eu venho só eu poderia assim ó eu vou deixar separado aqui pra vocês verem mas eu poderia fazer isso aqui ó é o que eu fiz pra vocês mas daí vocês iam se perder por quê? porque aqui eu já sei que tem uma separação ó da nossa pétala ali ó mas pra você que tá aprendendo é iniciante é complica um pouquinho se não tiver o risco ali então por isso que o professor não faz poderia eu pintar tudo direto depois só vindo com sombra e luz tô vindo com o tom aqui púrpura trabalhando com púrpura aqui ó aonde tá batendo a sombra sobre uma pétala sobre a outra tá e vou outra perguntar oi o Rodrigo perguntou prof, a sua mãe faz algum trabalho artesanal? a mãe sempre me ensinou lá quando a gente era novinha aquela coisa assim né bem isso faz tempo ela sempre gostava assim de ajeitar os nossos cadernos desenhar a mãe desenhava aquela coisa mas eu devo ter vindo dela algum dom né do desenho enfim ela gostava muito de decorar muito os nossos cadernos desenhados e tudo mais bom vem o convívio uma ótima crocheteira toda verdade amor já ia esquecendo a mãe é que ensinou a minha professora de crochê como que vai esquecer disso é a mãe é uma crocheteira aí de mão cheia gente de mão cheia o dom dela na parte do artesanato é o crochê ó a minha avó era de costura né a mãe da minha mãe e a avó também pintava gesso essas coisas assim né é então a mãe pintava gesso então era muito essa coisa do artesanato aí vou continuar aqui com o meu vermelho vivo ó trabalhei aqui e o pessoal já quer detalhes da ida do pronto pra São Paulo vou como que vai ser como é que vai ser eu estou esperando a Gilda lá logo que ela conseguir fazer o ateliê dela lá nós estamos indo pra São Paulo e pra isso e vai ser como eu digo tudo as compras desse workshop adiantado e gente eu vou estar lá para vocês tirar dúvida eu vou fazer esse workshop assim ó vou levar riscos exclusivos como eu sempre faço então quem aproveitar vai ter ele vai levar e vai fazer risco na frente de vocês porque ele é desse mata a copa e mostra o pau vou levar e vou fazer lá com vocês o que vocês me pediram professor eu quero já com tulipa já com tulipa mais um laço já com tulipa em cima da mesa na toalha é vou fazer esse risco aí com vocês lá vai ser gente não é um workshop normal gente é um workshop de dar gosto a nível prof. Marco Butencura aprende a pintar com certeza ó venho com o vinho aqui vou acentuando essas partes aqui tinha alguma pergunta na ajuda já falou o dia né ou data mês sei lá não lembro enfim as vezes a gente as vezes a gente não consegue ler todas as coisas pode falar de novo digita de novo tá muito rápido gente mas pode digitar de novo até que a gente faça a pergunta de vocês gente não se apeguem a isso eu tô olhando uma daqui a pouquinho já perdi já não acho mais Denise a Denise que perguntou sobre o curso lá aí a Gilda respondeu que sim que o prof vai sim só vão esperar virar o ano pra marcar a data tá então Denise dá pra chamar o prof no whatsapp tá aqui no comentário ali embaixo fixado este é o whatsapp do prof e ali tu vai ficando em contrato entra em contato e entra lá na parte dos nossos do whatsapp ou telegram e lá eu vou deixando todas as informações e tu vai acompanhando todo o meu trabalho tô usando o púrpura aqui a gente acentuando eu juro que eu também pensei nessa música quando eu vi que era de Paraguai na mesma hora vinho trabalho aqui trazendo acentuado mais olha que lindo vai ficando esse vermelho gente bem bonito aqui ó vocês viram aqui é pra eu poder separar esses tons aqui ó aqui que eu venho com vermelho vivo bem aqui ó na pontinha e já separei ó essa pétala daquela de lá é isso diferença Tônia Sandin boa noite muito atrasada mas eu cheguei mas chegou isso é importante ó venho então com vermelho vivo aqui em cima ó trabalhando eu não tô com a mão na frente né vocês me avisam e por favor Sônia Aparecida Oi eu quero conhecer vocês aprender a pintar como você prof e vem porque eu vou te dizer assim ó alunas que estão aí elas já fizeram alguns comentários Helena é uma outras meninas a Gilda eu vi o processo a evolução da Gilda a Helena a Tânia gente é muito nome a Liane tem um monte eu vou aqui vou deixar de falar o nome elas vão me matar mas são muitos alunas assim comigo que foram botaram depoimento dizendo que não tinham tino não tinham e hoje elas pintam gente que dá gosto isso em menos de um ano hein e a Maria Bartolomeu também ó pinto mas não sei pintar em rosas quero aprender porque tu não tem noção do curso que o Prof. Girl de Rosas gente eu tenho um curso aqui ó gravado o Mega Rosas e vai vir no ano que vem o Mega Rosa 2 é um projetão de rosa são 10 projetos de rosa gente de todas as cores pra você ter noção tem rosa verde tem rosa negra enfim números ó agora ali eu já venho acentuando com púrpura nessa parte aqui acentuando a sombra ó então vocês viram que eu vou trabalhando com duas três cores ao mesmo tempo e já dando o acabamento ó vou aqui embaixo e vou ó levando essa tinta varrendo essa tinta e vou ó aí eu a Sônia Aparecida porque eu quero conhecer vocês nós também queríamos conhecer eu queria conhecer todos vocês pessoalmente todos e a gente se sente tão presente na vida de vocês tão família que dá vontade de dar um abraço um abraço pessoalmente e a gente sente falta quando o pessoal não tá aqui com certeza e a gente sente mesmo e alguns aí eu nem vou falar o nome né porque não sei onde é que estão ó vou seguir aqui com o vermelho vivo e aqui eu já vou separar esse tom aqui ó de que forma professor venho com o púrpura primeiramente coloco aqui e nesse cantinho venho com o vinho e vou separar aqui ó pra lá e trago aqui já consegui trazer aquela pétala virada pro lado de lá separando dessa e vou separar ainda mais aquela parte lá venho com o vermelho vivo e puxo ali ó eu vou ir até Ribeirão Preto gente vão é só vai ser um sucesso porque é que nem eu digo eu vou fazer lá e vou fazer e tô dizendo mesmo vou fazer com vocês que estiverem Ribeirão Preto eu vou fazer um risco em especial somente pra esse workshop com desejos das alunas certo vou fazer um risco em especial de vai pintar lá vai ser show de bola vai ser diferente de todos os workshops que vocês já viram na terra ó sigo aqui com o vermelho vivo então ó trabalhando aqui que eu já vou terminar já vou lá por coisas vamos fazer o sorteio mas tem que permanecer aí boa noite boa noite seja bem vindo ó e vão compartilhando porque conforme vai aparecendo o selinho de compartilhador eu tô incluindo lá no sorteio é porque só assim com o compartilhador que você vai ganhar hoje só assim eu já expliquei né o envio é com vocês mas eu vou estar mandando um pano de copa com o barrado pra você pintar e feito por mim tá e amanhã no instagram existe um sorteio lá que tem que estar lá participando da foto oficial onde eu vou estar sorteando o pano bordado daí a pessoa só paga o envio mas com o risco exclusivo que somente essa sorteada vai ter eu já até desenhei já tá o risco só esperando o ganhador ou ganhadora ó então trabalhei com o meu vermelho vivo aqui ó pode ver que aqui ficou tudo igual ó que que eu venho com um pouquinho do vinho coloco aqui ó aí apareceu a divisão ali ou não apareceu apareceu bom agora venho com púrpura trabalhar aqui ó pior é que não Rodrigo não vai precisar ir tão longe fica tranquilo continuando aqui faço essa parte aqui bom se seguindo aqui ó eu vou buscando esse tom do púrpura aqui ó aí vou trazendo essas tonalidades aqui desta forma pergunta fale do Rodrigo profe você aprendeu mais rápido costura ou pintura? claro que foi a o desenho né foi a parte do estilismo do desenho da do figurativo né das figuras foi foi a figura né foi o desenho depois a pintura e depois eu tive que adentrar nessa parte aí pra poder fazer as almofadas as coisas que eu fazia os tapetes e tudo mais pra que não ter que ter mais esse custo né pra mim então a costura veio depois com certeza de Andréia agora nós que vamos pintar nós vamos pintar salvar gravar tudo tá ela escreveu aqui ó Ribeirão Preto é tão longe de casa que tô pensando em abrir um ateliê pra mim e convidar o prof pra inauguração ó tá printado já é e não pode fugir printado aí depois eu quero sim se for o caso vou sim é aquilo tendo o workshop lá as alunas pagam aí o workshop o professor vai aqui viaja pra ir e vou inaugurando todos esses ateliês por aí com o meu estilo aqui de trazer sempre uma novidade algo diferente vai ser sucesso pra vocês com certeza pouquinho do vinho eu vou aqui ó trabalhando um pouquinho mais escurecendo trazendo esse tom bom aqui ó é o miolo é que muitos tem um problema com o miolo aqui ó então eu vou entrar com essa parte mais clara aqui ó com é tem essa dobra vocês vão ver no risco quem depois entrar no telegram ó tem essa dobra aqui e o pessoal meio que se perde aqui no miolo mas aqui não tem muito mistério ó venho aqui vou trazendo a parte do meu vermelho vivo pra cá ó fiz isso e depois ali ah mas o senhor não fez um risco ali fiz mas aqui é o que eu vou dizer pra vocês ó trabalhei desta forma pode falar Anselmo Niu boa noite assistindo aqui de Ribeirão das Neves na Grande Belo Horizonte Minas Gerais lindo trabalho obrigado Anselmo ele também trabalha muito ele trabalha muito ele faz cada pintura aí de realismo ele trabalha muito acompanho acompanho sim quando eu posto lá tô lá olhando compartilhando né enfim é muito bom assim colegas aí né ó venho aqui ó lembro que tinha uma dobra aqui ó aqui eu venho com esse tom do púrpura e agora ó profundidade ele vai me começar a aparecer aquela dobra que tinha aqui ó vou vir com o vinho mínima coisa o meu pincel vou colocar mais aqui ó dando profundidade vai aparecer ainda mais essa parte aqui da dobra ó certo? bom fiz isso agora eu vou vir aqui ó vou trabalhar nesse cantinho aqui ó do vermelho vivo e tô entrando lá pra dentro aqui eu poderia assim passar tudo vermelho aqui só e ir trabalhando luz mas eu não quero deixar vocês perdidos ó então eu venho colocando venho com o vinho aqui vou acentuar um pouquinho mais aqui e ali também vou ó trazer pra lá pra separar esses tons aqui ó tá? separei e lá aparece a sombra que colocou dessa pétala pra lá bom aqui no meio já vou entrar com o púrpura aqui ó nessa partezinha e vou acentuar aqui ó nesse cantinho aqui ó vinho mínima coisa o meu pincel já vou acentuar aquele ladinho de lá pra dar essa sombra ali ó de profundidade vou vir com vermelho vivo aqui e vou trabalhar agora aqui ó nessa partezinha pergunta pode falar da uva rodrigues boa noite qual é esse pincel que você está usando? esse aqui é da tamaco número 10 tá? eu tô usando aqui porque é aquilo que eu digo porque às vezes me disseram assim professor só consegue trabalhar com o da condor não eu tô trabalhando com esse hoje pra mostrar pra minhas alunas aí né que não às vezes é o pincel ah mas o pincel é mágico tem eles andam sozinho porque é da condor não pode ser não tem pode ser qualquer pincel que você tem aí é técnica é aquilo que eu digo eu trago pra vocês é técnica pincel você pode pintar qualquer um aqui eu vou pintar o miolo totalmente com vermelho vivo ô Rodrigo esse pessoal é rápido pra pintar é até perigoso pra meter algo na live tu não tem noção a gente passou o olho e pintou meu filho meu celular aqui ó magnético aqui ó ó então vem aqui no meio com a pontinha o cantinho do meu pincel eu vou trazer essa parte mais escura aqui ó com o vinho e vou deixar ali aquele meio assim ó como se fosse uma ponta pra cá uma ponta pra lá como se estivesse abrindo ali não tá aparecendo o miolo dessa minha rosa ó e vou fazendo aqui o contorno e vou feliz que a gente vai em verão ter a gente vai me oferecendo né não ajudinha Deus livre se a gente não for né nós três eu vou oferecendo não mas eu já disse que eu vou lá fazer uma comida bem gostosa uma comida gaúcha pra Gilga ó vem um pouquinho mais do vinho aqui eu quero acentuar essa parte eu garanto o doce ó a Silvia aqui garante o doce certo? gente agora tem que esperar secar e tudo mais mas eu quero dar mais profundidade aqui embaixo tá e já vamos pro vestido e vamos pro sorteio pergunta Oi Denise Zorzenon qual tecido que você está usando? Estilotex tá é pano de copa pano de copa que eu tô utilizando aqui tá pode fazer numa no Oxford fica legal também mas é só pra quem sabe trabalhar porque Oxford não é a mesma coisa tá um tecido cru que pode ser pra um uma eco bag aqui ó venho só com alguns pontos aqui ó trabalhando um pouquinho do meu berinjela ó e vou dando essa sensação aqui de profundidade Solange Menezes chegou dando boa noite Olá Solange Solange minha aluna também ó trabalho aqui alguns pontos deixando assim ó mais profundo aqui ó essa profundidade de sombra projetada aqui ó e vou desfocando bem aqui em alguns pontos se tem que depois retocar tem tirando todos os bichinhos aqui porque Deus me perdoe enfim gente ah mas eu quero mais luz nessa rosa o que que eu indico pra vocês tá ó acrilex vermelho fluorescente tá eu posso vir aqui depois dar uma luz ó com esse vermelho ó mínima coisa dele e posso trabalhar aqui ó essa luz aonde eu desejo mais luz aqui ó aonde eu quero mais efeito ó coloco vermelho e vou dando essas luzes nas pontinhas aqui ó e vai dando esse efeito bem legal aqui ó finalizando esses efeitos aqui ó tá aqui também aqui no cantinho onde bate luz e aí eu vou trazendo um pouco mais de luz aqui aqui também ó aqui lá no meio da da boquinha da rosa aqui ó faço isso aqui ó no cantinho desse vai e vem aqui ó venho aqui e puxo vou pra lá a Gilda mandou que dizer que ela vai cobrar porque ela não cozinha nada que quem faz é o maridão bom Gilda estamos aí aí tu viu que tá dando certo o pessoal aí tá querendo então vai ter esse workshop sim aí ó José Cardoso chegou dando boa noite boa noite seja bem vindo ó vou aqui ajeitar essa parte tá depois acentuo com um tom mais escuro se assim preciso vamos pro vestido e daí finalizamos essa live com o sorteio tá então vamos lá eu acho que o pessoal aí tá desistindo o problema é de quem não ficou né que não vai ganhar quem compartilhou fica aí é compartilhou fica conosco pra ganhar o sorteio aí imagina né ganhar um pano de copa do prof aqui né costurado pelo prof certo agora vou só fazer finalizar esse verde aqui ó rapidinho vou lavar meu pincel tem que secar ele aqui porque eu não posso apodrecer a minha tinta né mas é rápido esse verde aqui eu vou usar o verde grama a Denise tava pedindo pra te fazer uma gotinha Thiago ah vou fazer aqui o pessoal adora né mas pode ser é que o professor aqui tá correndo o problema é que se vocês não aguentarem aí né por mim eu fico aqui ah mas tem gente nova chegando prof ah é a Nazária Menezes oi amor e boa noite estou aqui em Florianópolis Santa Catarina ah que delícia adoro Santa Catarina adoro e Deus Pires dando boa noite boa noite estou usando aqui ó boa noite sejam todas bem-vindas ó estou usando o verde pistache na parte de cima e vou finalizar lá o prof tá ligado Vera a Vera mandou o prof não falta fazer o cabinho da rosa estou fazendo isso agora né vou por verde grama aqui ó e vou trabalhar aqui alguns pedacinhos aqui mais a profundidade aqui ó de baixo e vou seguindo lá ó vou verde grama aqui e vou trabalhar esse galinho aqui também não não terminei gente vocês querem ver a outra parte que eu já pintei não está nessa nessa live aqui que essa live vai depois pro YouTube já tem o que eu gravei hoje à tarde todas essas outras rosas os verdes o fundo o cor tudo está dito lá na outra live tá eles estavam pedindo outra coisa Denise mandou nós podemos passar a noite vendo você pintar é top eles querem um corujão pronto sempre querem mas não fiquem comigo aí depois ó então agora o que eu venho dando uma profundidade aqui eu vou vir com o quitom professor então posso vir com o pinheiro mas eu prefiro entrar com o pântano aqui tá ó o pântano vai me trazer mais a sensação da sombra projetada aqui ó pincelzinho ó só de um lado da tinta aqui ó e vou bem retinho nele vou ó trazer mais no cantinho terminou ali trago aqui nessa pontinha e vou seguindo aqui ó Sandra Regina fica tranquila quem acompanha o prof sabe que no final sempre vem um detalhe maravilhoso pra dar o acabamento ela mandou está faltando alguma coisa nessa roupa da bailarina tá ela não está pronta ela não está pronta gente ela não está pronta a Denise diz que ela fica assim com o maior traseiro a noite toda no prof certo agora vamos fazer então a gotinha aqui ai meu Deus do céu ó ajuda também vamos fazer essa meu Deus sobrou pra mim ó vamos fazer essa aqui então ó uma gotinha aqui nessa rosa apesar que eu vou fazer na que está seca melhor aqui tá vou mexer com o meu celular vai balançar mesmo que eu vou posicionar aqui ó pra fazer uma gota aqui nessa rosa balancei mesmo faz parte vou trabalhar agora com o nosso vinho tá acho que o volume tá bom vinho trabalhar com o vinho aqui vamos trabalhar com o vinho ó e vou fazer a gotinha aqui uma meia lua na parte de baixo aqui ó desta forma trazendo a sombra deste lado de cá boa noite a todos vocês boa noite Selma boa noite ó vou fazer uma meia lua do lado de lá e vou puxar ó venho lá meia lua do lado de lá e puxo aqui pra dentro esse aqui eu desfoco ó nesse movimento ó vou desfocando mesmo viu que apareceu ali ó o tom exatamente ele adobre aqui ó eu já desfoquei lá pra baixo posso daí neste caso aqui vir com o tom mais claro que eu usei aqui que seria o vermelho vivo tá vou trabalhar com o vermelho vivo e vou colocar aqui ó vermelho vivo nesta parte aqui vou puxar eu vou ter medo Rodrigo ó o prof podia fazer uma live coruja pintando uma coruja prometo não confundir a coruja com boneco de neve ó pois então né pois então Rodrigo me deixou mal dizendo que eu não posso olhar praquele pano agora que eu eu sempre falo eu marco pergunta qual pano o da coruja é pra ele saber qual boneco de qual de natal que é o da coruja é ela não esqueceu mais que é coruja ficou o nome do do boneco de neve ou coruja ó então vem com filete aquele que eu comentei pra vocês pega o branco coloca a luz como bateu aqui ó uma bolinha aqui refletiu aqui e aqui Luzia Matos oi prof saudades de você ai Luzia verdade não pude mais acompanhar as tuas lives né ó fiz essa gotinha ficou legal ali ficou né então uma gotinha fica ai por enquanto né vamos pro vestido depois eu penso vejo aqui se faço uma gotinha na folha né o orvalho né que se diz não é nem gotinha é orvalho certo vamos pro tal vestido que olha como ela tá linda vamos pro vestido vou mexer no celular novamente ó bem tranquilo aqui primeiro porque agora vai ter o efeito deste vestido a Luzia mandou tá lindo amo vocês ai obrigado Luzia gratidão ó então acho que ia ficar assim não não vai ficar assim balançando um horror aqui né mas enfim bom esse vestido esse vestido ele tá simples assim mas já está bonito mas como o professor quem me conhece não consegue deixar assim então eu vou vir aqui com a tinta da Acrylex olha que lindo aqui azul celeste mas com glitter tem um grito aqui oi a Nazária Menezes nossa fiquei boquiaberta com essa gotinha viu que legal viu vem comigo aqui aprender lá no YouTube o prof ensina lá que lá no YouTube já tem as gotinhas e no meu curso eu sempre ensino uma gotinha diferente né enfim bom agora eu vou pegar aqui esse azul ó que lindo que ele é tá vamos agora fazer de que forma pegar aqui um pincel que não tem aqui nem tá lá um pincel que a gente não tem a gente vai comprar agora na loja é porque tá tudo sujo o professor relaxado não limpou né então o professor vai pegar aqui ó um da Keramik tá número 6 dá pra ser e vou limpar bem ele que eu tinha usado pro outro tom ó número 6 mesmo dá pra ser ai mas que baita pincel professor sim e vou pegar esse tom tá do nosso azul celeste com glitter e vou Rodrigo professor é isso aí ler cada cada A cada O cada S professor é isso né o Marco tá aqui ó bem bem assistido com duas prof duas professoras do meu lado aqui a gente não é fraca ó não tem jeito nenhum uma prof diretora e outra prof de inclusão pensa ó então vamos lá ó então vim aqui com o pincel peguei esse brilho lá e vou o que olha aqui pergunta oi vou batendo assim pra pegar o brilho você mistura o glitter na tinta ou já compra desse jeito não é assim veio assim mesmo tá é a tinta pra tecido tecido azul celeste ela já vem com brilho ó eu não misturei tá ela é assim mesmo não misturei nenhum glitter e vem ó vou batendo aqui olha o efeito que vai dar aqui vou trabalhando a gente tiveram com esse tecido aí da roupa dela era o meu vestido da festa era com esse tecido aí com esse brilhinho aqui é só que o meu tecido era preto preto com prata né ó venho colocando ó venho aqui pego a tinta e vou ó dando esse brilho porque não poderia ficar só assim porque a mãe adora brilho e ela disse que não bota mais brilho é ó vou colocando o brilho aqui e vou ó seguindo lá pra parte de cima trazendo esse brilho que vai ficar desta forma ele que é de Andréia colocou que legal sou o próprio diretor aposentado ó viu ó então trabalhei com o brilho vou ó dando batidinhas posso fazer assim posso ó suave se assim for ó posso trabalhar aqui desta forma certo olha que lindo que ficou agora esta parte do vestido não concordam comigo Lelira Ruda linda arrasou legal né mas aí o professor pega aquele pequeno pincelzinho número 2 421 número 2 e vem aqui ó pega um pouquinho achavam que tava pronto o vestido não o vestido sim agora aqui ó venho com esse brilhinho ah é achavam que tavam pronto e aqui eu venho na parte lá do da sombra dela aí com batidinhas e vou colocar esse brilho muitos elogios obrigado ó aqui mas o professor ainda não terminou aqui a parte do cabelo dela bom fiz isso tá perfeito gostaram deu tá bom não né o professor não pode ó e eu posso dizer pra vocês ó existe o azul celeste e existe o prata ó e ele já vem com o brilho ele já vem com o brilho ó tá as palavras são maravilhoso lindo lindeza lindíssimo magnífica parabéns amamos e assim vai ai tá bom isso é importante que estão gostando e compartilhando e podendo ganhar hoje com o professor que serão dois panos de copa que eu vou estar enviando claro que vocês pagando o envio né porque o professor já tá dando mas só vão pagar o frete e vão ter um pano feito pelo professor mais costurado pelo professor mais pois é agora sim o professor perde a tinta aqui que eu quero usar para finalizar aqui o coisa a parte lá de cima da nossa linda bailarina veio até um wow vem um wow ai que bom deixa só o professor aqui achar aqui no cantinho onde é que botou eu não sei se dá para misturar glitter nas tintas que não tem não não porque a tinta aqui ela é assim o que tu pode misturar é usar o nosso aquarela silk ou diluente e tu pode misturar aqui na aquarela silk o melhor no diluente tá aonde você pode misturar que ele é mais leitoso tá e misturar um pouquinho ou aquarela e misturar daí o glitter tá que daí ele vai colar e dá certo mas tendo já a tinta ali é melhor tá porque é mais seguro que a tinta vai ficar ali colada né então é mais seguro sim Vera Lúcia nossa sem palavras para comentar estou de boca aberta prof o senhor fechou com chave de ouro o ano é como eu disse né eu sempre trago sempre uma novidade quem está comigo sim tem algo em especial agora eu vou estar usando aqui pra vocês ó essa tinta aqui ó é tinta não pode ser aquelas outras que sai tá gente ou essa aqui tem que ser cola glitter não pode vai sair aqui ó é tinta pintura squeeze relevo prata ou essa aqui ó 3D tinta relevo da cor fix tá essa aqui é da glitter não pode ser aquelas outras porque vai sair essas aqui sai também professor com muito tempo sai sai porque não vai ficar resistente ali mas a durabilidade é maior e o professor não satisfeito o que que ele vem agora aqui ó finalizando essa parte do cabelo dela olha que legal depoimento da Nazária Menezes amei estava passando pá parei voltei e fiquei amarte ai que delícia que bom ó e aqui eu vou fazendo o acabamento no cabelo dela ó do efeito da bailarina ali certo? gostaram? e aqui eu vou fazer o acabamento aqui também nessa partezinha pro acabamento Rodrigo disse que essa bailarina está pronta pra fazer o seu bailado na cozinha da mãe do prof com certeza ó agora aqui eu vou fazendo ó o efeito em volta aqui ó com batidinhas meias vou fazendo assim ó e vou trabalhando essa parte essa tinta né? essa aqui é da glitter a outra é cor fix a cor fix sacrolex então não sabe se tem dizem que tem mas aqui eu não encontro com facilidade tá? olha aí Sandra Regina o detalhe ó o detalhezinho aqui ó final tá? e vou fazendo todo o barrado sabe aqueles galão aquelas decorações né? aqui chama de galão aqui no sul mas aqueles acabamentos e vou pincelando assim ó umas batidinhas de nada pra trazer mais o efeito aqui ó de brilho porque a mãe gosta do brilho né? e olha que lindeza que vai ficando esse efeito aqui ó ó Marcos Almeida Ramos muito linda suas pinturas eu sou o esposo da Luzia que estou assistindo ai o Marcos com certeza a Luzia sempre comenta no Marcos até ela falou ó o Marcos Marco Bittencourt o meu ela fala né meu marido também é o Marcos vocês são xará obrigado por estar aí comigo gratidão aí e olha quem tá aqui dando boa noite o Fred ah o Fred da Tamaco seja bem vindo ó então eu fiz isso aí pra finalizar aqui ó como eu botei esse prato aqui eu vou fazer aqui ó duas que tem né às vezes nas bailarinas assim aquela tirinha assim ó de brilho como fosse uma pulseira e vou finalizar aqui nesse cantinho com outra pulseira e tem uma pergunta pode falar a Tânia perguntando se ela vai ter brinco sim vou finalizar agora com esse aqui ó tá agora o que eu faço com o brinco faço aqui a primeira bolinha e puxo o Fred mandou dizer que esse raro é top ah gostou desse horário tu quer horário mais tarde não o Fred não me rouba meu marido essas horas da noite ó fiz isso insatisfeito e vou fazer aqui ó uma gota puxo pra lá ó nesse pedacinho aqui venho pra cá puxo aqui e aí tá o acabamento tá bonito ou não tá acredito que sim né gente eu vou dar um zoom aqui então o zoom não vou tirar o zoom pra vocês poderem enxergar aqui melhor enquanto o prof mexe eu vou ler o recadinho da Vera certo olha aí gente tem que ser o prof marco mesmo pra dar tanto detalhe e vida pra cada pintura marca registrada do prof é verdade eu sempre trago uma novidade as meninas que fazem o curso comigo gente sabem sim cada curso que elas fazem eu trago sempre eu estudo eu busco eu crio da minha cabeça e trago sim pra elas algo que elas ficam assim ó de boca aberta porque sempre tem algo a mais e a gente sempre tem algo a aprender e por que não passar e eu digo pra elas vocês me acompanham nos cursos vocês sempre vão ter uma novidade que eu aprendo que eu coloco mesmo faço loucura aqui e faço acontecer olha que belíssimo ficou tá subindo muito rápido os elogios gente mas assim ó pessoal elogiando a luz dos olhos belíssima pintura lindíssimo maravilhoso linda com muitos n's espero que a mãe tenha gostado que isso foi feito com carinho pra ela essa questão de fazer esse azul aí pra ela que ela queria em tons azul com esse prata e essas rosas vermelhas maravilhosas vê se essa gota aqui não parece que tá em 3D gente não sei se vocês conseguem notar aí ó mas parece que a gente vai passar o dedo ali e vai ser aquela gota do orvalho ali ó daria pra botar o mais aqui no verde enfim não hoje né é muito elogio muito elogio eu vou agora tirar que eu vou balançar mesmo o celular que eu vou tirar do meu suporte tá vai balançar pessoal pedido sorteio de estêncil pro Fred ai meu Deus do céu não conseguimos ainda né Fred vamos ver se a gente consegue finalizar o ano fazendo lá no Fred seu xaralho mandou um recado você é muito profissional muito bom ai gratidão faz cedo que o xaralho entrou ai importante gratidão viu isso ai que eu digo né que nem nós aqui uma grande família ai com a Luzia grande família ai com o Marcos ó vou aproximar um pouquinho aqui pra trabalhar aqui na parte ó de ver como é que ficou essa bailarina eu quero fazer uma outra bailarina gente com em cima de uma caixinha de música é uma ideia que eu vou ter pra um projeto do ano que vem olha que legal olha a gota ali ó e a Sandra Regina que tava falando que faltava um detalhe mandou um recado agora sim agora é do prof. Marco tá muito lindo olha que legal gente agora que eu vou sentar que eu tive que levantar aqui né pra eu poder pegar aqui então eu vou olha que mandou um recado ó que tá linda muito linda obrigado gente gostaram aí agora fique aí comigo eu vou posicionar aqui olha o meu estado do meu cabelo ó o estado do cabelo do prof na correria aqui no calorão mas estamos aqui oi qual é o recado ó Fred pode fazer sorteio de kit surpresa de Stenso o ganhador paga só o frete gente eu não tenho o melhor parceiro eu não tenho o melhor parceiro da Stenso Tamaco é o Fred não gente eu tenho o melhor o melhor Stenso o melhor parceiro aí e um sorteio além dos dois aí ó quem ficou comigo até o final vai ter é só pagar chance de ganhar também vai ganhar é o kit que ele falou né eu acho que é o kit kit surpresa kit surpresa gente quando vem kit surpresa vindo do Fred eu vou te dizer é só com ele só tem Stenso bom só tem Stenso lindo não tem o que falar ganhar vai estar ó gente e aqui eu queria bater o Stenso mas eu teria que deixar secar tudo isso aqui é meu intuito eu vou fazer pra mãe eu quero pegar umas que tem lá na Stenso Tamaco umas bailarinas bem pequenininhas que eu quero colocar aqui com efeito lá atrás como se tivessem outras bailarinas lá mais ao fundo dançando no meio dessas rosas quem tá dizendo que quer compartilha aí gente dá tempo de aparecer o selinho aqui de incluir no sorteio se você está do outro lado aí quer participar ganhar Stenso da Tamaco e esses dois panos que eu vou estar sorteando que já chegamos a 150 né mais até eu disse que iria ter essas duas aí então a Karen vai trazer aqui pra mim mostrar aqui deixa eu só posicionar melhor aqui deixa eu aqui eu tô só me posicionando aqui pra poder botar aqui na minha frente melhor aqui não estragar o desenho a pintura da mãe né senão ela me mata deixa eu só posicionar aqui no meu suporte então aí ó pra você que quer ganhar tem que compartilhar dá tempo dá tempo compartilha aí tá aí embaixo amor tá aí haja o que houver já tem um comentário viu uma vida em cura a próxima já está vendida não sei nem o que vai ser nem entrei o ano a mãe já comprou o próximo da live gente então quem disse que queria se adiantar perdeu a vez aí eu acho que tá bem embaixo aí amor bem eu vou tentar com o vinho na sua de espera pela boca sim pessoal todo mundo que compartilha aparece o selinho ali de compartilhador vou dar um exemplo a Denise Zorzenon tá aparecendo o selinho quem mais aqui deixa eu pegar a Vera Lúcia a Sara Maria Ivanilda Lopes todas essas tá aparecendo ali o selinho do lado de compartilhador pra aparecer esse selo tem que compartilhar no Facebook em modo público tá não pode ser aquele compartilhamento só com os amigos lá de baixo lá dos outros ou algo mais restrito tem que ser modo público e só quem pode participar é quem estiver ao vivo porque aí o Fred me presenteou com um kit estêncil tá gente aqui ó olha aqui que beleza deixa eu tirar essas mosquinhas daqui esse mosquitinho olha aqui o que você pode ganhar aí olha aqui que legal feito por mim olha aí ó com barrado olha aí que legal barrado aqui ó de Papai Noel ó tem que até tirar esse fiapinho aqui de Papai Noel e este lotex e ainda o ganhador aí ó um kit surpresa da Stenstamaco é só pagado aí o frete e o kit é teu e aqui a mesma coisa eu vou estar enviando frete é com você vai chegar aí na sua casa você vai poder pintar e aí é da é da estilotex é um tecido pano de copa não é um pano de prato é pano de copa que eu pinto aqui nas lives certo então pra isso compartilha e chama o povo ó mostrei um aqui a cara só me trouxe mais uma enfim tem um parecido assim mas eu não vai ser desses aqui provavelmente vai ser um outro que eu vou fazer pra eles escolherem aqui ó com os nossos bonecos de neve os pinguim olha com efeito aqui ó de tricô e é da estilotex também tá costurado por mim que vai ser enviado pra você aí você só paga o frete vai chegar aí ó bonitinho pra você e se você não me segue no instagram amanhã vai ter um sorteio de outro vai ser um desses aqui e vai um risco feito por mim um risco exclusivo que eu vou enviar para daí a mesma coisa a pessoa paga o frete do pano e eu mando daí o risco pra ela em pdf bonitinho pra ela colorir e fazer a festa ou vender ou ter na sua casa certo? então vamos ó vão ser dois sorteios daí a gente vê depois eu falo com os sorteados qual é que vai ser o tema aqui do do tricoline tá? o efeito aqui se for natal enfim eu tenho aqui ou seja outros que eu posso mostrar de flores enfim deixa certo tá? então vamos pro sorteio vamos lá vou deixar aqui do meu lado vamos pro sorteio ainda tem kit se tem o citamaco beleza vamos lá pegando os últimos nomes a Silvia já vai sortear a hora é agora a hora é agora então aqui ó deixa eu só deixa eu só me virar pro prof que tá dando propaganda deixa eu ver sim daí assim ó deixa eu já mostrar assim ó não é esse extenso não é esse extenso mas eu vou colocar aqui porque eu não sou eu não sou fraco né vai ser sorteado como é um kit surpresa é surpresa que vai chegar pra você tá? mas aqui ó é da extenso tamaco aqui ó tem de letrinhas extenso tamaco não vai ser esse também não vai ser esse aqui que eu peguei pra remédios pra fazer umas caixinhas ou até mesmo uns panos bem legal então é extenso tamaco vai ter um kit aleatório já deixo aqui mas show de bola eu sei porque ele manda assim uns lindos quem acompanha aí tá vamos lá pro sorteio quem é que deu aí o sorteio? tá aí conosco Sinara Souza Sinara Souza tá aí disse tá aí já vai ser o primeiro não precisa ser esse aqui né porque esse aqui é pra mim amanhã no Instagram então me segue segue lá no Instagram pra poder também participar mas tem que ir lá e eu explico direitinho me chama no WhatsApp olha aí vamos ver aqui se a Sinara está aí vamos ver se a Sinara está aí quem é que será a ganhadora Fred faz personalizados com o nome de um jeito Sim Sinara Souza e está aí Sinara viu que está aqui ó embaixo aqui ó o meu WhatsApp 993-838304 me chama no WhatsApp eu envio pra você a gente acerta aqui o que que tu vai querer especial aqui do Profi Marco quero ver tu pintando aí legal vamos pro próximo sorteio daí eu vou modificar aqui o pano só pra dizer tá que é um outro pano mas não é esse tá já deixa específico aqui que não é esse vamos ver aqui ah quem sabe sou eu ali a Denise Zorzenon vamos ver ah não acredito Denise não olha aqui vai ficar vai ficar ao contrário aí ó Denise Zorzenon não gente é sorteado aqui ó pelo aplicativo não é marmelada não é marmelada Denise aqui ó Silvia ai eu vou fazer bom é um pano que vai aí ó da Estilotex gente maravilhoso pano de copa pra pintar deixa eu ver o tema entre em contato aqui ó meu WhatsApp entre em contato comigo vamos agora pro sorteio do Estêncil tá mas é um kit gente é um kit lá o Fred vai dar pra vocês aí nosso amigo o Fred nosso parceiro e eu tenho que fazer uma live com ele eu tenho que fazer uma live lá contigo pra finalizar vamos achar um tempo aí pra te fazer nem que seja um dia de noite né enfim se tiver cuca eu vou junto ah se tiver cuca já tenho a ganhadora do kit Estêncil da Macro que o Fred vai ver comigo depois entra em contato aqui pelo telefone que está aqui pra ele te enviar você paga só o envio só o frete ele vai mandar um kit gente é um kit de Natal é tudo de bom né o nome é Sandra Regina Sandra Regina Sandra Regina olha o Fred ali ó vamos ver ele riu de ti amor aqui tem que ter cuca ah e ali ó e a professora Sinara é uma professora que legal que legal viu estando aqui com o professor a professora também além de cultura a gente faz sorteios aqui final do ano merecia parabéns às sortudas da noite um excelente final de noite pra todos nós para aí que ainda falta aqui ó será que ainda está aí a Sandra Regina pra ganhar o kit Estêncil da Macro na venda do envio você paga o envio e vai ganhar um kit cheio de Estêncil e sorteio de Estêncil da Macro e sorteio de Estêncil da Macro olha a Sandra perdeu a Sandra perdeu vamos lá a Sara a Silvia sorteia eu se fosse assim né é o sorteador é o sorteador não tem como então lá ó Estêncil da Macro opa Estêncil da Macro aqui ó vai muito obrigado amor estou feliz obrigado Denise você é merecedor estava aí junto compartilhando né a Luísa Matos ali ó eu 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 Luísa Matos Luzia é Luzia ai desculpa tu corre aqui os comentários esperar a Silvia ali ela está rodando ali vamos ver aqui quem é que vai ser a ganhadora aqui né ou ganhador né porque quem compartilhou tá já pensou um kit kit de Estêncil eu amo Estêncil né eu ganhei estou aqui ah apareceu a Sandra Regina tá ela tá aí ela tem a live toda Sandra é com você o kit Estêncil da Macro para você aí ainda bem que não deu tempo de sortear o que estava na propaganda ainda bem né estava no tempinho dela ainda ah pode falar Silvia não deu problema ah que legal ali ó então que legal ganhou aqui então gente entra em contato aqui pelo meu WhatsApp tá para a gente poder ver o direitinho para mandar no endereço daí eu passo o valor para vocês vocês fazem um pix alguma coisa eu envio para vocês tá certo vamos vender o peixe mesmo nós vamos apoiar a Gildinha aqui ó sexta-feira às 14 horas live de pintura Gil da Artesanatos Facebook vamos lá ajudar também essa amiga de coração nossa vamos assistir uma livezinha com ela comentar compartilhar dá muito muito coraçãozinho like para ela sim a Gildinha merecedora e ali o Fred colocou parabéns viu Fred obrigado aí pelo kit podia ter o segundo né Fred o que tu acha Fred tu tá aí eu sei que tá aí vamos mais um eu dei dois pano aqui vamos mais um kit aí para o pessoal que tá comigo aí o que vocês acham mais um kit Fred vamos ver aí se o Fred autoriza a gente sorteia mais um para a gente poder aqui sortear o que que tu acha sim oba mais um kit vamos lá vamos ver aqui espera aí gente deixa só entrar lá ó boa noite para o Silvio cara fica aí Helena que tem mais um sorteio quem sabe é tu Helena ó isso mesmo aí ó Fred mais um kit gente um kit cheio de extens vamos lá então Selma Almeida está aí Selma Almeida para poder ver se está aí para ganhar o kit vamos ver aqui se a Selma Almeida está aqui ou não né que daí a gente coloca aqui esperando ela aqui né ver se ela está aí se ela ganha dor se ficou até o final se não a gente vê outra sim sim ai ganhou ela ali então enfim sou eu Selma Almeida ganhou entre em contato aqui pelo whatsapp será que o Fred dá mais um vamos ver né vá que cole vá que cole e aí parceiro vai mais um kit só para finalizar esse natal esse final de ano aqui as áreas completas para o envido com certeza Fred vai vir tudo para mim daí eu passo exatamente para Tito com todos os detalhes CPF endereço completo tudo cedinho e hoje o amanhã cedo sim eu não tenho melhor parceiro eu tenho melhor parceiro tá gente calma aí vamos aí quem ficou ainda vai ter a chance vamos ver aqui ai olha aqui quem é que fez o ganhador tá aqui será que tá aí ou não senão perdeu Luzia Matos um kit três kit ô Rodrigo eu tenho o melhor parceiro de extensão é Tamaco é o Fred é o que faz aí comigo tá junto comigo e fazendo a maior festa aqui ó para os meus clientes clientes amigos alunos será que a Luzia Matos está não acredito viu tá gente eu não vou mais pedir para o Fred porque senão ele vai me matar deixa para a próxima vez que fizer a live lá lá para agora Fred tem agora quando for fazer vamos ver se fizemos antes do final do ano um de Natal depois de Natal pode ser depois de Natal que com certeza vai ser Fred tu é o melhor pode ser pode ser isso que ele fazer na semana entre Natal e Ano Novo que daí eu posso ir junto com a volta de férias olha gente já vamos deixar aqui vamos deixar aqui já engatilhado Fred vê se a gente faz durante a semana a Karen vai estar de férias ela vai lá junto comigo a gente faz assim na semana do Natal e do Ano Novo para a gente finalizar com uma live lá no Fred vocês me acompanham e lá vai ter sorteio que sempre tem já pensou mais uns kits igual a esse desta forma é só apagar o frete e você ganha todo o kit surpresa aí ótimo ali o Fred disse perfeito combinadíssimo vamos nos conhecer pessoalmente então Fred é daí tu vai poder conhecer a Karen pessoalmente gente ó beijo agradeço eu vou mostrar aqui ó para mim finalizar aqui ó como que ficou a pintura olha aqui que legal olha que lindeza olha aqui olha que maravilhosa essa bailarina então gente eu só estou finalizando que já me passei aqui no horário apesar que eu entrei atrasado está no horário gente obrigado Fred parceirão gratidão meninas entrem em contato que para ganhar os kits e os panos de copa só pagando envio tem que me entrar em contato pelo whatsapp certo acertar todos os detalhes né certo gente vou a Silvia vai se despedir a Karen vai se despedir e como eu digo né minha última live fechei com chave de ouro aí com o meu parceiro Estiloteca Estiloteca não né Estenso Tamaco deixa eu ver aqui mais tá então aí Silvia Karen pessoal uma boa noite a todos obrigado pela companhia de vocês durante esse ano um feliz natal para todos que vocês possam estar com a família com as pessoas que vocês amam vamos ser gratos por estarmos aqui né e com a esperança de que teremos dias melhores e mais tranquilos à frente e juntos aqui né com o Prof. Marco Aprenda a Pintar nos cursos nas lives que a gente se diverte e aprende beijão para todos é isso aí então as palavras lindas da Silvia não preciso falar muito boa noite muita, muita, muita gratidão por estarem com a gente sempre parceiros de verdade amigos de verdade do coração e nós ganhamos durante todo esse ano aí vou levar vocês para sempre no nosso coração também e bom ano para nós né ótimo ano um ótimo natal e sigam a gente ano que vem hein gente gente e eu vou finalizar o que a Karen e a Silvia falaram me sigam nas redes sociais que sempre eu trago uma novidade uma pintura algo ainda não terminou terminou um ano de live né mas sempre tem algo lá eu ainda tenho que trazer aquela negra linda negra que eu ainda vou pintar e vou colocar no Youtube então vem para o Youtube também gente um abraço virtual para todos até o ano que vem com lives cursos estejam sempre aí comigo se liguem no Youtube o que está faltando vai para lá ainda vai aparecer vai aparecer muita novidade ativem o sininho cada vídeo vocês vão receber notificação certo gente um abraço gratidão e finalizo feliz com vocês aí do outro lado sempre comigo espero vocês o ano que vem também tchau tchau a todos